A ação é fazer, nesse momento, a abertura do nosso debate público, o suicídio, como prevenir. Estamos encerrando o setembro amarelo e essa Casa Legislativa se empenhou, aliás, tem uma iniciativa importante destacar, tem uma iniciativa muito interessante de uma aliança com o caos da sociedade, todo mês, não é uma ação do deputado A ou B, é uma ação da Casa Legislativa, do povo mineiro, e, nesse setembro, a Assembleia de Minas promoveu um conjunto de ações, debates. O doutor Humberto, inclusive, que vai nos agraciar aqui mais uma vez com a sua fala, já esteve aqui, a questão de poucos dias, colaborando com essa mobilização. O tema, a despeito de toda a relevância social, epidemiológica, dos seus impactos, desde o microsocial, do núcleo familiar, aos aspectos coletivos, econômicos, sociais, ainda é, infelizmente, tratado como tabu, ainda é um tema que nós teremos que nos empenhar com muitos esforços para mobilizar a sociedade. Queria também ressaltar aos nossos ilustres convidados que estão aqui hoje, que, a despeito de uma audiência, do ponto de vista numérico, pequena, muito qualificada, aqui estarão formadores de opinião, e nós contamos hoje com o auxílio dessa poderosa ferramenta, que é a TV Assembleia, e estaremos ao vivo durante todo o nosso debate, para toda Minas Gerais, e teremos nesse material, material para muito recall e para muita produção, de inserção desse tema, junto às redes sociais e outras mídias, todas possíveis. Eu vou compor a mesa inicial, nós teremos três mesas aqui nesse evento, declaro, portanto, aberta a segunda reunião especial da Comissão de Saúde, a terceira sessão legislativa, ordinária, 18ª legislatura. A presidência, nos termos do artigo 122, do parágrafo do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior e considero aprovada. Como já disse, a finalidade da nossa reunião é esse debate sobre o suicídio, no aspecto da prevenção. Mais uma vez, saliento a nossa transmissão pela TV Assembleia, e convidamos a tomar assento à mesa, para a abertura desse trabalho, os seguintes convidados. Dr. Maurício Leão, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. A senhora Norma Moreira, voluntária do Centro de Valorização da Vida, representando o Luiz Augusto Souza. Não está presente, não é? Está aqui. E o Dr. Humberto Correia, psiquiatra e notório especialista no tema. Obrigada. Eu passo a palavra aos componentes da mesa para as suas saudações iniciais, pelo prazo de poucos minutos, só uma saudação, para que a gente possa, então, ouvir a palestra do Dr. Humberto. Dr. Maurício Leão. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Para nós, da Associação Mineira de Psiquiatria, é sempre um prazer vir a essa casa, principalmente para tratar de assunto tão importante quanto é a prevenção ao suicídio. Quero parabenizar a iniciativa e agradecer a oportunidade. Espero que, durante os debates, a gente possa tornar esse assunto mais, digamos, como uma bandeira de todos que estão aqui e como uma premensa em ser encarado, para que a gente não perca tantas vidas que podem ser evitáveis. Muito obrigado. Deixa eu passar para a Norma primeiro. Norma, pode usar esse microfone. Boa tarde a todos. Representando o CVV, eu também agradeço a oportunidade de estarmos aqui e, mais uma vez, poder falar sobre o suicídio, que é um tabu, mas, se não falarmos, realmente a tendência é aumentar. Então, existe como evitar, como prevenir, pelo menos uma tentativa, e é importante esse encontro. Muito obrigado, Norma, pela presença e pela contribuição dessa organização tão fundamental na prevenção ao suicídio. E, para a sua saudação, também, o doutor Humberto Correia. Bom, eu gostaria, principalmente, de parabenizar a iniciativa da Assembleia e do deputado nesse tema que é tão fundamental, é um assunto de saúde pública, negligenciado e tratado como tabu pela sociedade. Então, é fundamental que nós estejamos aqui para falar sobre isso hoje, não só hoje, nos 365 dias do ano. Pois bem, nós vamos dar, então, início agora à parte da nossa audiência, que trata da audiência pública, do tema específico, do debate público. E eu queria fazer uma brevíssima consideração, somente no recorte, conversávamos há pouco, de forma coloquial, sobre um recorte muito relevante nessa questão do suicídio, principalmente entre jovens, que é o recorte dos jovens em abuso de substâncias. Hoje nós temos uma clareza que o abuso de drogas, a dependência de drogas, também tem uma correlação importante com o suicídio nessa faixa etária, ou vamos dizer, pelo menos, o doutor Humberto vai falar isso com muito mais pertinência técnica, mas talvez possamos considerá-lo como um fator importante, ainda que não de casualidade, mas um fator importante do ponto de vista da vulnerabilidade do adolescente. E nós encampamos aqui na Assembleia Legislativa, principalmente na Comissão dos Problemas de Álcool e Drogas, nós encampamos uma campanha muito relevante, doutor Humberto, Maurício, todos os colegas que estão aqui, que é a campanha Cerveja Também é Álcool. Nós temos hoje uma evidência muito clara de que a porta de entrada para as drogas é o álcool. O álcool traz malefício de todas as ordens que nós conhecemos, quando usado sem regulação, sem critério, sem maturidade, mas especialmente junto aos jovens, inclusive aspectos biológicos muito relevantes que vulnerabilizam o jovem perante o uso dessa substância. Curiosamente, o Brasil, que fez o dever de casa com muito êxito na questão do tabaco, nós somos reconhecidos internacionalmente como o país que mais reduziu o uso de fumadores na última década, fruto de políticas que criaram uma cultura de intolerância ao uso do tabaco que afetava coletivamente as pessoas, com códigos legislativos, restringindo o acesso ao tabaco, restringindo o uso do tabaco em determinados ambientes, mas principalmente porque nós tivemos a coragem de dizer para a indústria da mídia, para a indústria da publicidade, que era fundamental para a sociedade, nós acabarmos com as propagandas em rádio e TV dos cigarros. Vejo algumas pessoas aqui da minha geração, quem não se lembra do Hollywood é o Sucesso, o Homem de Malboro e tantas outras mentiras e bobagens que ficaram no passado de forma quase pitoresca, quando nós olhamos para trás, mas que nós assistimos cotidianamente nas propagandas de cerveja. O Brasil tem um código legal que regula a propaganda de bebida, mas esse mesmo código legal, em um parágrafo único, diz que para fins de propaganda de bebida alcoólica é somente bebida acima de 13 graus, gay-lossac. É uma excrescência que deixa a nossa juventude exposta, passa propaganda de bebida em horário infantil, abusam-se das premissas que deviam ser preservadas na lei, que existem preservadas para as outras bebidas alcoólicas, que é a não-associação a temas sexistas, ou de esporte, de bem-estar, criando, talvez, a nossa trincheira mais à ética, mais sem crítica da propaganda nacional. Os nossos publicitários são respeitados, no mundo inteiro a publicidade brasileira ganha prêmios frequentemente, mas, infelizmente, vige essa falta de crítica, de preocupação com a sociedade. E nós estamos lutando, Norma, acho que o CVV pode ter uma participação importante nisso, nós estamos lutando, numa campanha nacional que se chama Cerveja Também é Álcool, que não é uma campanha proibicionista, que não é uma campanha com qualquer conteúdo moral, mas é uma campanha que diz, bebida é coisa para a gente adulta, e não deve ser incentivado o uso. Proibir não pode, mas incentivar muito menos. E o governo, os governos, o poder público, as incentiva, as propagandas, através das concessões de rádio e TV, que ganham fortunas fazendo propaganda de cerveja. Então, é uma interface com esse tema, mas que nós abraçamos, a partir dessa comissão dos problemas do álcool e drogas, mas que hoje foi, de certa forma, entrou para o hall de preocupações da Assembleia de Minas, e nós estamos participando da campanha nacional, e consito todos a conhecerem o site, há um vídeo bastante leve, muito incisivo na explicação dessa luta contra a propaganda de bebidas, é no www.cervejatambéméalcool.com.br, e ali nós temos não só as fichas, para colhermos assinaturas, porque a finalidade dessa associação, dessa campanha, é um projeto de lei de iniciativa popular para mudar a lei federal. O Congresso Nacional, infelizmente, já teve muitas iniciativas, mas parece que, por mistérios, sempre às vésperas das eleições, esses projetos desaparecem. Então, nós entendemos que, assim como no Fichar Limpa, seria uma grande fortaleza da sociedade, dessa iniciativa, que o projeto fosse de iniciativa popular. Então, vale aí o convite a todos para conhecer a campanha, que, de resto, guarda uma relação também com esse tema. Eu agradeço muito aos componentes da mesa de abertura, convido o doutor Maurício Leão, a norma do CVV, que espero ter um espaço aqui de fala importante, no nosso evento, para se assentarem novamente no plenário, para ouvir a palestra já, então, não vou pedir para o doutor Humberto já se posicionar, para fazer a primeira palestra, o primeiro debate, a primeira exposição dessa mesa. Muito obrigado. Antes do doutor Humberto iniciar sua palestra, eu queria saudar e até me desculpar de não ter relevado aqui à mesa a presença da Andréia Batista, tenente-coronel Batista, subassessora de assistência à saúde do Corpo de Bombeiros Militários de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, nos honra muito, viu? E também da Kelly Regina, dos Recursos Humanos da Polícia Civil. Com a palavra, então, o doutor Humberto. Mais uma vez, boa tarde a todos, e, de novo, parabenizando o deputado Antônio Jorge por essa importantíssima iniciativa. Eles estão ajustando aqui os detalhes técnicos para a apresentação. Bom, antes da apresentação estar colocada, nós podemos começar a conversar. E o que eu gostaria de deixar bastante claro para os senhores e senhoras hoje é o ponto que o deputado tocou sobre o tabu que cerca o suicídio. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse tabu, o estigma desse... as raízes históricas do estigma desse assunto, e depois falar também um pouquinho sobre prevenção, particularmente, o que é mais importante para nós, prevenção em saúde pública, relacionado ao suicídio, e nós temos N e N países que fizeram campanhas vitoriosas de prevenção do suicídio com a redução da mortalidade por suicídio. Então, meu nome é Humberto Correia, eu sou atualmente professor titular de psiquiatria da UFMG e presido a Associação Latino-Americana, a Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio. Meus conflitos de interesse, como determinou a Anvisa e o CFM, basicamente, financiamentos públicos de pesquisa e algumas colaborações com a indústria farmacêutica. Nós temos, muitas vezes, narcisistas, que somos todos nós seres humanos, ou quase todos, a pretensão de sermos originais, de sermos livre pensadores, livres do tempo e do espaço. O que eu gostaria de mostrar para os senhores e para as senhoras é que, na verdade, nós somos frutos de um tempo, e nós herdamos um pensamento e uma cultura que, sem que nós nos demos conta, moldam a forma como nós pensamos, nós agimos e nós reagimos hoje, dia 25 de setembro de 2017. Isso é absolutamente verdadeiro naquilo que diz respeito à forma como nós lidamos com o suicídio. Começada do começo, a origem dessa palavra suicídio, suicídio, que é um vocábulo latino, que teria surgido aí da junção de dois vocábulos, o pronome sui e o verbo caederis, dando, então, a palavra suicídio, a ação de matar a si mesmo. É uma palavra latina, portanto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que teria surgido na Roma Antiga, essa palavra. Segundo Esquirol, psiquiatra famoso francês, do século XIX, no seu livro de 1838, ele vai, entretanto, falar que não, que essa palavra havia surgido na França, no século XVIII, e que teria sido criada pelo Abade de Fontaine. Ou seja, Esquirol nos diz que essa palavra não existia e que surgiu na França no século XVIII. E lá, de fato, no livro do Abade de Fontaine, nós temos a palavra suicídio, lá se referindo ao suicídio de Catão. Um contemporâneo de Fontaine, o Abade de Prevô, ele, entretanto, vai falar que não, que essa palavra não surgiu na língua francesa e teria surgido na língua inglesa e do inglês chegou ao francês. E essa é a origem mais aceita dessa palavra, que teria sido usada pela primeira vez aqui nesse livro, Religion and Medicine, não por acaso, se referindo também ao suicídio de Catão. Ou seja, é uma palavra que surgiu muito recentemente no mundo ocidental, século XVI, na Inglaterra. Segundo o dicionário Wise, essa palavra foi usada pela primeira vez na língua portuguesa em 1838. Provavelmente, médicos que leram o livro de Esquirol começaram a usar essa palavra aqui no português. Isso significa o quê? Que o suicídio não existia? O suicídio era um fenômeno tão raro que não havia nenhuma palavra para designar esse ato de matar a si mesmo? Obviamente que não. E nós temos relatos de suicídios em todas as culturas. Inclusive, evidências de suicídio em povos pré-históricos, ou seja, antes que esses povos desenvolvessem a linguagem escrita. Cada povo vai ter uma forma diferente de falar sobre esse ato de matar a si mesmo. Os romanos, por exemplo, falavam mortos voluntários, nunca usaram a palavra suicídio. E nós temos evidências de suicídios entre os egípcios de 2.500 anos antes de Cristo, entre os maias. Os maias tinham, inclusive, uma deusa, Ixtab, que era a deusa protetora dos suicídios. Quem suicidasse entre eles tinha uma deusa que os acompanhava no pós-vida. Para os vikings, por exemplo, quem suicidasse teria o direito de participar de um banquete eterno ao lado dos deuses. No segundo plano desse banquete. Os guerreiros participavam desse banquete ao lado dos deuses. E quem morresse de doença não tinha o direito de participar desse banquete e ficava no estábulo junto com os escravos e serviçais. Ou seja, para um viking era melhor você suicidar do que morrer de doença numa cama. Suicídios altruístas, nós temos milhares de relatos entre os orientais. Era comum, por exemplo, em períodos de escassez de alimentos, que o idoso se afastasse dessa comunidade para morrer sozinho, para sobrar mais alimento para os mais jovens. O que vai ser diferente em cada cultura é a forma como cada uma vai encarar o suicídio. Em algumas culturas, o suicídio é visto de uma forma neutra, sem nenhuma conotação moral. Em outras culturas, o suicídio vai ser reprimido. Em outras culturas, o suicídio vai ser admitido ou admitido em determinadas circunstâncias. Entre os gregos e romanos, nós temos centenas de suicídios por honra. A pessoa que, após passar por uma perda, uma vergonha, se matava como uma forma de livrar a própria honra. Um desses suicídios é esse aqui, o suicídio de Catão. Catão perdeu a batalha para Júlio César, dizem que ele deu o feso de Platão duas vezes e se matou em seguida. E nós temos catões modernos também. Aqui, por exemplo, um ministro da Agricultura japonês, pego num caso de corrupção, que envolviu a soma de 6.400 dólares, e se suicidou. Um primeiro ministro coreano, também pego num caso de corrupção, que se suicidou. E o caso, talvez mais emblemático, um deputado federal norte-americano, na véspera de sair a sentença dele pelo Supremo Tribunal Federal americano, por um caso de corrupção, ele convocou uma entrevista coletiva e se matou ao vivo, com milhões de pessoas assistindo. Não sei se os senhores estão pensando a mesma coisa que eu, mas isso aqui no Brasil seria uma... Vai dar muita vaga. Seria muita morte. Um suicídio muito famoso é esse aqui, Lucrécia. Nós estamos em 300 a.C. Roma não era ainda uma república, Roma era dominada pelos etruscos, e Lucrécia foi violentada por um dos Tarquíneos. Os Tarquíneos eram os etruscos dominantes de Roma. Dizem que ela chamou o pai, chamou o marido e se matou na frente dos dois, como para dizer que aquele ato sexual não havia sido consentido, que ela havia sido violentada. Ficou famoso esse suicídio por várias razões, mas também porque foi um estupim para a Revolução de Roma, a expulsão dos etruscos e a instalação da República Romana, 300 anos antes de Cristo. Entre os primeiros cristãos, nos primeiros, segundos séculos do cristianismo, o suicídio não tinha a conotação moral que tem para nós hoje, em 2017. Era frequente que mulheres cristãs sendo perseguidas se matavam e eram chamadas, portanto, de Lucrécias cristãs. Aconteceram suicídios coletivos entre os primeiros cristãos e havia, inclusive, seitas, que hoje são consideradas seitas hereges, que admitiam o suicídio como uma forma de mais rapidamente chegar próximo de Deus, chegar no reino de Deus. A Bíblia está repleta de passagens do tipo a vida na Terra não tem valor, o que vale é o reino de Deus. E isso levado ao pé da letra por essas seitas e levava, muitas vezes, a isso. Isso começou a mudar em um determinado ponto e, se nós pudermos estabelecer um marco para a mudança na Igreja Católica, para essa mudança, é provavelmente isso aqui, Santo Agostinho, Cidade de Deus, século IV d.C. O que vai falar Santo Agostinho? Aqueles que matam a si mesmos são covardes, incapazes de enfrentar seus testes. É a sua vaidade que os induz a dar importância ao que os outros pensam deles. Nenhuma circunstância desculpa o suicídio, nem mesmo o estupro. Se a alma de Lucrécia permaneceu inocente, ela não tinha razão para se matar. Então, 700 anos depois de Lucrécia, estava Santo Agostinho falando dela. Santo Agostinho vai pegar o sexto mandamento, não matarás, e vai colocar uma vírgula, por conta própria, nem a si mesmo. Para Santo Agostinho, o suicídio é o maior pecado de todos, porque é um homicídio contra si mesmo e feito com motivo fútil, vaidade, fraqueza. Tem várias razões para essa posição de Santo Agostinho, inclusive a disputa política e teológica que ele estava envolvido. Ele foi nomeado bispo de Ipo, e o principal rival deles eram os donásticos, que era uma seita, também cristã, que admitiu o suicídio. Santo Agostinho ganhou essa disputa. Santo Agostinho é um dos pais, um dos pilares do pensamento cristão. E muito do que veio, aconteceu no mundo cristão, após Santo Agostinho, teve a sua influência. No Conselho de Arne, 462, determinou-se que o suicídio só poderia ser fruto de uma fúria demoníaca. Só o demônio seria capaz de provocar o suicídio. Em 563, Conselho de Braga e Toledo, o suicídio perdeu o direito de ser enterrado no cemitério cristão, perdeu o direito às honras fúnebres e de ter os salmos acompanhando o seu corpo. Em Conselhos subsequentes, determinou-se punições a quem tentasse suicídio, que seria excomungado da comunidade cristã. Isso foi ganhando o coração, a mente das pessoas, e os vários estados que foram surgindo na Europa, todos incorporaram em seus códigos penais punições aos suicídios. O rei Edgar da Inglaterra, no século X, publicou um decreto classificando os suicídios como na mesma categoria de assassinos e outros criminosos de todas as espécies. Luís XIV determinou que o suicídio teria o corpo arrastado em praça pública, o rosto voltado para o chão, depois ele seria esquartejado e jogado na estrumeira. Vários estados determinaram que a família perderia o direito aos bens do suicídio. E vários estados determinaram que quem tentasse suicídio responderia a um processo que, ironicamente, poderia terminar na pena de morte. Nós estamos falando de um tabu, de um estigma profundamente arraigado no mundo ocidental cristão. E os senhores podem me perguntar, mas o que nós temos a ver com isso hoje, 25 de setembro de 2017, com Santo Agostinho e Idade Média, a forma como o cristianismo nos moldou para entender o suicídio? Eu trouxe isso aqui, uma sentença de um juiz federal brasileiro, do século XXI. Um militar se matou em serviço, usando a arma de serviço. A família entrou na justiça, tentando equiparar isso à doença ou acidente de trabalho. O que está grifado é por iniciativa minha. Mas o que diz o nosso juiz? Sendo o suicídio um fato interno, decorrente da própria vontade do suicida, aqui é um primeiro equívoco, porque nós sabemos hoje que 100% dos suicidas têm uma doença mental. Então, não há que se falar da vontade própria em alguém que está acometido de uma doença que altera justamente o seu arbítrio e o seu julgamento. E não da vontade ao fato de outro. Item 2. Tratando-se de ato ético e moralmente reprovável, não pode ser equiparado à morte do militar no cumprimento do dever por doença ou acidente. E ele continua. Do ponto de vista lógico-jurídico, é tão incabível idenizar-se aquele que mata a si próprio quanto aquele que injuria ao outro. E a sentença é longa, eu trouxe alguns trechos. Eu pergunto para os senhores, esse juiz federal brasileiro, ele não é Santo Agostinho, esculpido em Carrara? É um Santo Agostinho. Talvez ele nunca tenha lido Santo Agostinho, mas nós não precisamos ler Santo Agostinho para pensarmos como Santo Agostinho, porque isso está impregnado em nós, pela nossa cultura. E é por isso, entre outras razões, que o suicídio é um tabu, é um estigma, porque o suicídio é o maior pecado de todos, é a sina, é uma vergonha que nós temos que esconder. É por isso que nós não falamos sobre o suicídio, é por isso que nós não vemos a grande mídia falando sobre isso, eu sei que tem uma mesa sobre a mídia daqui a pouco, é por isso que nós não temos uma campanha pública de prevenção no Brasil sobre o suicídio até hoje, apesar de ser um assunto de saúde pública. Consequências disso. Mortes nos Estados Unidos em 2009, primeiro lugar ali, diabetes, câncer de pulmão, suicídio, 37 mil óbitos por suicídio. Investimento em pesquisa, primeiro HIV, depois diabetes, depois câncer de pulmão, olha lá o suicídio. Aquilo que é tabu, nós o colocamos debaixo do tapete. Nós não falamos, não ensinamos, não pesquisamos, os nossos profissionais de saúde, eles não estão preparados para lidar com a questão do suicídio, porque isso não é ensinado para eles nas escolas. Um dado importante, segundo o DataSus, são 12 mil óbitos todos os anos por suicídio no Brasil. Nós sabemos que esse número é claramente subnotificado. Internacionalmente calcula-se em 30%, 40% a subnotificação no Brasil. Pelo mesmo o DataSus, são 10 mil óbitos no Brasil secundários ao vírus do HIV. Nós temos certeza que esse número é muito próximo do real. Há pouca subnotificação. Eu não preciso lembrar para os senhores a absoluta desproporção que existe de investimento em pesquisa, em prevenção, em uma causa e outra. Morre-se muito mais por suicídio no Brasil e no mundo do que pelo HIV. Não estou querendo aqui dizer que não se deva investir cada vez mais na prevenção do HIV e na busca da cura do HIV. É só para lembrar a desproporção que existe em relação a uma causa e outra. O número de mortes evitadas em várias causas nos Estados Unidos e a causa-morte-suicídio permanece inalterada. Felizmente, isso tem mudado um pouco e eu tenho que dizer que isso tem mudado em função enormemente da organização do terceiro setor. Há cerca de 20 anos, existe no mundo o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, iniciativa da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio e apoiado pela Organização Mundial de Saúde. Em 2013, por exemplo, o lema da campanha foi estigma, uma barreira para a prevenção, que foi uma demanda dos países da América Latina. O estigma é ainda maior em países como o nosso, católicos, e os nossos países irmãos aqui da América Latina. De três anos para cá, tentamos fazer no Brasil setembro amarelo. Não só dia 10 de setembro, mas fazer com que todo mês de setembro seja um mês dedicado à discussão, à sensibilização da sociedade para esse assunto. E com resultados muito positivos, são vários parceiros, CVV, Associação Brasileira de Psiquiatria, CFM, Exército Brasileiro, tem ajuda todos os anos, com resultados muito importantes, como, por exemplo, o Cristo Redentor, o Palácio do Planalto e vários outros monumentos no Brasil inteiro, se tem acontecido no Brasil inteiro, iluminados de amarelo, para que, pelo menos nesse mês, as pessoas se deem conta da importância desse assunto e que nós possamos sensibilizar a opinião pública para isso. Quando nós vemos a sociedade mobilizada, às vezes nós vemos lá um milhão de pessoas na Avenida Paulista, mobilizadas por alguma causa. isso sensibiliza o poder público. Agora eu pergunto para os senhores. Os senhores já imaginaram um milhão de deprimidos suicídios na Avenida Paulista? Não. Nós é que temos que fazer isso. Aqui, no último 10 de setembro, em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, temos ações no Estado inteiro e aqui também na Assembleia Legislativa, que esteve iluminada de amarelo durante boa parte desse mês. aqui, eu recebendo a medalha de honra do Exército pelo trabalho de prevenção do suicídio que eu faço lá no Exército, já há alguns anos. E, ali no Senado Federal, uma boa notícia, há 15 dias atrás, o Senado Federal aprovou uma lei criando a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e Valorização da Vida. O projeto inicial era de se criar a Semana de Valorização da Vida. E, nessa audiência, conversando com alguns senadores, eu argumentei o seguinte, mas a valorização da vida é uma coisa muito vaga. Isso pode ser muita coisa. Até pessoas contra aborto podem entrar nisso. Nada conta, mas isso não fala nada sobre suicídio. Nós temos que dar o nome que se deve a coisas, sem alfemismos. E o projeto que foi aprovado no Senado tem justamente esse nome, Semana de Prevenção do Suicídio e Valorização da Vida, felizmente. Alguns dados importantes sobre por que nós temos que falar sobre isso. Primeiro, a mortalidade por suicídio no mundo tem aumentado, não tem diminuído. Aqui a mortalidade, em homens principalmente, nos últimos 50 anos, aumentou cerca de 50%, segundo esse dado da Organização Mundial de Saúde. E o que é mais significativo, alguns países desenvolvidos que criaram seus planos nacionais de prevenção do suicídio conseguiram reduzir a mortalidade por suicídio. Norte da Europa, Suécia, Noruega, Dinamarca, a Inglaterra, e vários países, não vou citar todos, criaram planos de prevenção e têm conseguido reduzir a mortalidade de 10 a 20% por suicídio nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, a mortalidade por suicídio no Brasil aumentou 20%. Suicídio hoje é basicamente um assunto de países desenvolvidos. Ali, número de mortes por suicídio em verde nos países em desenvolvimento, como o nosso, número de mortes nos países desenvolvidos em vermelho, 75% dos óbitos por suicídio no mundo acontecem nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A primeira explicação é as populações são muito maiores, mas a segunda é os países desenvolvidos têm conseguido reduzir a mortalidade por suicídio. O Brasil, os países como o nosso, não têm conseguido, não só não têm conseguido, como têm aumentado nesses países. Aqui, a evolução da taxa de mortalidade por suicídio no Brasil, de 1980 até 2010, nós vemos como acontece no dado da Organização Mundial de Saúde, um aumento nos homens. Homens suicidam três a quatro vezes mais do que as mulheres, no Brasil e no resto do mundo, com uma exceção que é a China. E mortes de adolescentes no Brasil, jovens de 12 a 17 anos de idade, no Brasil, também nós temos um aumento importante aqui no nosso país. Prevenir suicídio é possível? É. Vários países demonstraram que isso é possível. Nos anos 90, a Organização Mundial de Saúde convidou os países membros para que cada um criasse a sua estratégia nacional de prevenção. O Brasil foi um dos signatários desse documento, mas nunca criou a sua estratégia de prevenção do suicídio. O Brasil não tem nenhuma política pública de prevenção do suicídio. Nenhuma. É zero. Quando eu converso com alguém no Ministério da Saúde sobre isso, falando, mas nós temos os CAPS. Se você acha que os CAPS vão resolver o problema do suicídio, então você está equivocado, porque tem aumentado a mortalidade do suicídio. A Organização Mundial de Saúde, depois, nos anos 2000, 2000 e poucos, convidou os mesmos países a assumir o seguinte compromisso. Vamos reduzir em 10% a mortalidade por suicídio até 2020. De novo, o Brasil assinou esse compromisso. Muitos países criaram a sua estratégia e muitos países conseguiram reduzir a mortalidade, inclusive se antecipando a 2020. No Brasil, nos últimos 10 anos, a mortalidade por suicídio aumentou 20%. Segundo o boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde publicou na última quinta-feira, nos últimos 4 anos, aumentou em 12% a mortalidade por suicídio no Brasil. Se vocês me perguntarem, eu acredito nos números do Ministério da Saúde, não acredito e demonstro por que eu não acredito, mas a gente precisaria de uma outra audiência pública para isso. A Organização Mundial de Saúde, então, ela tem diretrizes gerais para planos nacionais de prevenção, eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa fundamental é álcool e outras drogas, como o deputado bem mencionou. Os nossos jovens e adolescentes usam álcool cada vez mais cedo e em cada vez maior quantidade. Esse é um fator de risco importante. Faz parte das recomendações da Organização Mundial de Saúde para todos os países, políticas responsáveis no uso de álcool e, obviamente, outras drogas. Outra coisa que é fundamental, número um, acesso a métodos. As pessoas se matam usando o método de mais fácil acesso. E muitos países focam suas estratégias nacionais em acesso a método, restringir o acesso a um método violento. Eu vou explicar daqui a alguns poucos minutos como isso funciona. Esse é o plano inglês. A Inglaterra criou o seu plano em 2002, poucos anos depois de assinar esse compromisso com a OMS e a cada cinco anos eles fazem uma revisão. Foi em 2002, 2007, 12 e 17 onde saiu a última revisão do plano inglês. Que, como eles mesmos dizem, é uma estratégia através de todo o governo para salvar vidas. Isso não engloba só o Ministério da Saúde, engloba todos os departamentos governamentais ingleses. E os ingleses são muito objetivos. Então, eles quantificam quantas mortes nós queremos evitar. Então, por exemplo, número um, nós vamos reduzir em 20% as mortes das pessoas que usam o nosso sistema de saúde mental. A cada cinco anos eles estabelecem quais serão as prioridades. Então, a primeira estratégia de 2002, uma das prioridades era nós vamos tratar de forma rápida e eficiente os pacientes com depressão. suicídio está associado à doença mental. A depressão é a mais frequente delas. Então, nós tratar a depressão significa reduzir a mortalidade para o suicídio que os ingleses começaram a fazer isso em 2002. Então, a cada ano eles fazem uma revisão desse plano, estabelecem os grupos de risco e tentam reduzir a mortalidade e têm feito isso com sucesso. Mas uma coisa que tem funcionado muito e muito bem no mundo inteiro se chama restrição de acesso a um método letal. e a primeira experiência foi na própria Inglaterra. Nos anos 60, 90% dos ingleses morriam usando o gás de cozinha. Eles, então, modificaram a fórmula do gás, diminuindo a quantidade de monóxido de carbono, tornando esse gás menos letal. Com isso, eles observaram uma redução importante na mortalidade por suicídio com o gás de cozinha. E os senhores podem me perguntar, mas reduziu com o gás de cozinha, mas deve ter aumentado de outros métodos. Verdade, aumentou com outros métodos, mas o aumento que foi observado nos outros métodos foi muito inferior ao número de mortos que eles conseguiram evitar, restringindo esse método, que era o método de eleição dos ingleses. Um outro exemplo, Estados Unidos, arma de fogo. Nos Estados Unidos, a maior parte dos suicídios em homens acontecem por arma de fogo. Vários Estados nos Estados Unidos têm políticas absolutamente liberais para uso de armas, para porte de arma. Alguns Estados têm sistemas muito controlados, a maioria não. Há 20 anos atrás, cerca de 20 anos atrás, o governo federal americano publicou uma lei federal, portanto, valia em todo o território norte-americano, que dizia simplesmente o seguinte, determinadas pessoas não podem ter direito a porte de arma, a comprar uma arma. Por exemplo, criminosos condenados não podem comprar uma arma. Então, qualquer cidadão americano vai a uma loja, eu quero comprar tal revólver, paga e sai de lá com uma arma. Isso acontece em vários Estados. Essa lei dizia o seguinte, quando a pessoa for comprar uma arma na sua loja, você vai nos comunicar e nós temos um prazo de cinco dias para dizer se essa pessoa pode ou não pode comprar essa arma. E a lei era tão liberal que ela dizia o seguinte, se em cinco dias nós não demos conta de responder, você pode vender. Bastou isso para reduzir a mortalidade por suicídio por arma de fogo nos Estados Unidos. Por quê? Porque a maioria dos suicídios é impulsivo. A pessoa está deprimida, o pensamento de suicídio vem e ela vai usar o método de mais fácil acesso. Nos Estados Unidos, ela vai em uma loja e compra uma arma e se mata. O fato de esperar cinco dias para poder ter acesso a essa arma já é suficiente para reduzir a mortalidade por suicídio. Outro exemplo paradigmático, Montreal. Montreal é uma ilha com várias pontes e havia uma ponte, a ponte Jacques Cartier, onde muitos canadenses se suicidavam. Preocupados com isso, eles falaram, nós temos que arranjar uma forma de impedir e a forma que eles encontraram foi colocar proteções que impedissem que as pessoas pulassem da ponte. Mas a outra preocupação era, se nós impedimos que as pessoas pulem daqui, elas vão pular de outras pontes, tem várias pontes ali do lado. O que se observou foi, as pessoas deixaram de se suicidar na ponte Jacques Cartier, mas não se suicidaram nas outras. Era só na ponte Jacques Cartier. É como se cada região, cada país, escolhesse o seu método de eleição. Então, restringir o suicídio por um método reduz a mortalidade global, falando em termos de saúde pública. No sudeste da Ásia, o que eles fizeram? As pessoas morriam muitos anos produtos agrícolas, pesticidas e outros. Eles proibiram a comercialização de produtos letais aos seres humanos e dificultaram o acesso. O resultado foi uma redução da mortalidade por suicídio. Por esse método, uma redução da mortalidade global por suicídio. Nós sabemos como prevenir também entre os jovens e adolescentes. Esse aqui é um estudo feito na Europa no ano passado, onde eles testaram três métodos potencialmente, que seriam potencialmente úteis para a prevenção do suicídio. Aplicaram isso em escolas do ensino médio, que seria o ensino médio, nosso ensino médio, e viram que um método em particular reduzia a mortalidade, a ideação suicida, tentativas de suicídio e suicídios nesses adolescentes. Basicamente, o que era? Primeiro mês de aula na escola, uma informação universal para todos os alunos dessa escola sobre coisas básicas como ansiedade, depressão, suicídio. Monitores treinados conversavam com esses alunos sobre isso, os professores falavam, davam aulas sobre depressão, sobre ansiedade, eles receberam uma cartilha de 32 páginas informando sobre o assunto, cartazes espalhados pela escola, como se fosse uma campanha de esclarecimento de educação, e isso reduziu a mortalidade por suicídio nesses escolares. Isso é difícil fazer? Não é difícil fazer. Nós podemos perfeitamente fazer isso nas nossas escolas. obviamente fazer isso com seriedade. Os professores vão ter que ser treinados, nós vamos ter que ter monitores treinados para fazer isso, de forma que a gente consiga, se nós quisermos, reduzir também a mortalidade nos nossos adolescentes. Os adolescentes, prioritariamente, eles estão em quais ambientes? Família e escola. É aqui que nós fazemos prevenção do suicídio. Falar sobre alguns mitos relacionados ao suicídio, já estou terminando. primeiro, falar sobre suicídio causa mais suicídio. Essa, provavelmente, é a mentira mais danosa de todas. As pessoas acreditam que falar sobre suicídio causa suicídio, isso é mentira. Nós não falamos sobre suicídio porque nós temos medo e vergonha, só por causa disso. Não é porque isso causa mais suicídio. Obviamente que há formas corretas e incorretas de falar sobre suicídio. Nós tivemos dois exemplos na sociedade brasileira esse ano. O primeiro é aquele seriado lá do Netflix, Os Três Razões, que abordou o suicídio de uma forma absolutamente inadequada. Todos os senhores acompanharam, mas uma jovem, adolescente, foi dirigida para adolescentes, que se suicida. A jovem suicida transformada em heroína, culpabilizando todo mundo que estava à volta dela por esse suicídio. O seriado, eles mostram a personagem se suicidando, o método que ela usou, coisa que é absurda. E o outro foi o tal da Baleia Azul. O tal da Baleia Azul, nós não temos evidências concretas de que ele, de fato, exista ou tenha existido no Brasil. Segundo a Polícia Federal, eles estão investigando três ou talvez quatro casos. Ou seja, a Baleia Azul, no Brasil, nós podemos dizer que não existe. Talvez nunca tenha existido. Mas a forma como a mídia abordou o assunto de forma sensacionalista, causou pânico na sociedade. O nosso jornal, aqui de Minas Gerais, o Estado de Minas, num belo dia, colocou uma baleia na primeira página. Então, falar sobre suicídio é a nossa obrigação e obrigação da mídia. Falar sobre suicídio de uma forma adequada é fundamental. Porque senão nós prestamos um desserviço e não um serviço para a sociedade. Nós temos N exemplos de formas inadequadas de falar sobre suicídio e quem é particularmente vulnerável são os adolescentes e os jovens. lá no episódio famoso, um livro escrito pelo Goethe, As Amarguras do Jovem Werther, início do romantismo. O personagem Werther, do livro, o personagem do livro, ele se suicida após uma desilusão amorosa. Quando o livro foi comercializado, houve uma epidemia de suicídios em jovens, que, lendo o livro, se identificavam com o personagem e se matavam. E, às vezes, deixavam um bilhetinho dizendo por que que estavam se matando. O livro, inclusive, foi retirado de circulação em alguns países. Então, isso ficou conhecido como efeito Werther ou efeito contágio do suicídio, quando ele é abordado de uma forma inadequada. A Organização Mundial de Saúde, Associação Brasileira de Psiquiatria e várias outras entidades têm, inclusive, manuais e cartilhas dedicadas a profissionais da mídia sobre como falar sobre suicídio. Nunca de forma sensacionalista, nunca falando de um caso particular de suicídio, jamais falando sobre um método de suicídio, nunca especulando sobre razões que teriam levado o indivíduo X a se matar. O indivíduo, o fulano, ele pulou do décimo andar da defesa caiaca porque ele estava deprimido, brigou com a mulher e tinha sido mandado embora do trabalho. Bom, quem está lendo aquilo ali na mesma situação pode achar também que é solução para ele. Então, a gente não faz esse tipo de coisa nunca. Outros mitos, quem fala, não faz. Mentira. O famoso cão que ladra não morde. Isso talvez seja verdadeiro na medicina veterinária. Na medicina de humanos, não. A maioria dos suicidas fala e comunica o seu ato, a sua intenção para as pessoas próximas. Isso significa o quê? Falou em tirar a própria vida, essa pessoa tem que receber ajuda imediatamente. Aí vocês vão me perguntar, mas é aquela pessoa que quer chamar atenção? Bom, alguém que quer chamar atenção dessa forma precisa de ajuda da mesma forma. obviamente que essa pessoa não está bem. Quem quer se matar, se mata. Mentira, o suicídio é prevenível e vários países têm nos ensinado isso. A melhora após a crise significa que o risco passou. É outro risco e outro cuidado que nós temos que ter. Aquela pessoa que está angustiada, ansiosa, desesperada, pensando em suicídio, aparece aqui na Assembleia para trabalhar absolutamente tranquila e serena. Eu resolvi o que eu vou fazer, já está tudo resolvido. O que ela resolveu? Ela vai se matar. E, uma vez suicida, sempre suicida, é outro mito. A pessoa pode ter um risco de suicídio hoje, pode estar deprimida, pensando em se matar e está, daqui seis meses, ótima, trabalhando, aproveitando a vida, cuidando da família, que é o que nós queremos para todo mundo. Para finalizar, eu deixo o site aqui da nossa Associação Brasileira, da qual eu sou presidente, Associação Brasileira para Estudo e Prevenção do Suicídio. Vocês podem entrar lá no site, www.abeps.org.br. Tem uma quantidade enorme de materiais disponíveis, todos gratuitos, só entrar lá e baixar gratuitamente materiais informativos, como esse aqui, que é uma cartilha que foi feita pela BP e pelo CFM. Eu sou um dos autores dessa cartilha, ela foi distribuída para todos os médicos brasileiros, mas ela é feita de uma linguagem muito, muito simples. A ideia é que todo mundo possa ter acesso e possa ler essa cartilha. Aqui um grupo que nós temos na Universidade Federal de Minas Gerais, para quem quiser e precisar, se puder indicar alguém, que é um grupo de apoio em lutados por suicídio. É um projeto de extensão da universidade, gratuito, funciona toda segunda-feira, para dar apoio àquelas pessoas que perderam alguém próximo por suicídio. O luto dessas pessoas muitas vezes é muito, muito difícil. Esse grupo tem esse objetivo de dar um apoio para essas pessoas. E aqui o meu xodó, que é o projeto Vidas. Vidas significa Veículo Inspirador de Amanhã Solidários. Por que nós fizemos isso? É voltado para adolescentes, jovens e adolescentes. Então, ele funciona no Facebook, no Instagram e no site. Nós temos, a ideia é o seguinte, nós somos o dia inteiro bombardeados com notícias ruins. Nós fizemos isso na época da Baleia Azul e daquele seriado. Quando nós abrimos um jornal, assistimos na televisão, é só coisa ruim que acontece. Ali no Vidas, nós alimentamos o Facebook, o site, diariamente com notícias boas. Coisas boas que acontecem no mundo inteiro e que os estudantes saem coletando para ir alimentando de material o Facebook, o Instagram e o site. E as pessoas, elas colocam também coisas boas que vão acontecendo na vida delas, atos de generosidade, de altruísmo, que acontecem o tempo todo entre nós, na humanidade, são muito, muito mais frequentes do que as coisas ruins, mas que parecem que nós esquecemos. As pessoas desanimadas acham que o mundo é muito ruim, quando, na verdade, não é. Então, isso é dirigido para adolescentes, principalmente, para eles terem um momento de respiro ali no dia a dia deles. Muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha podido contribuir. Nós é que agradecemos muito a brilhante exposição, esclarecedora, provocativa. Nós vamos ter oportunidade de dirigir questões aos palestristas aqui, àqueles que estão expondo aqui os seus posicionamentos, ou, através dos microfones, ou se dirigindo para qualquer assessoria da comissão, para mandar alguma coisa por escrito, ou comentar, ou perguntar. Eu agradeço muito, doutor Humberto, muitíssimo mesmo, e nós já vamos partir para a segunda mesa. Peço a licença ao doutor Humberto para fazer, nesse momento, o convite ao Carlos Alberto Viana, nosso querido amigo, conhecidíssimo, comunicador de Minas Gerais, jornalista e radialista, que vai falar na mesa Suicídio, Ética e Mídia. Da mesma forma, convidar com muita satisfação Maurílio Andrés, que é publicitário e também fará uma exposição sobre esse tema na mesa Mídia e Suicídio. Parece que nós tivemos algum problema e o doutor Paulo Henrique Lobato se encontra? Não, não é? Bom, então vamos agora problematizar essa interface também tão delicada, dos aspectos éticos, aspectos que se correlacionam àquilo que o doutor Humberto também mencionou aqui, da forma responsável de comunicar sobre as questões do suicídio. E nós vamos começar com o Carlos Viana, jornalista e radialista. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, agradecer especialmente ao deputado Antônio Jorge a possibilidade de conversar sobre esse assunto, que de fato vem desafiando a produção de notícias no dia a dia, em todos os canais de mídia que temos, sejam audiovisuais, sejam nos impressos, ou mesmo por redes sociais que hoje ganharam uma força muito grande no cotidiano da sociedade. Eu vou fazer uma pequena explanação sobre a questão da produção de pautas. É muito comum nós colocarmos sempre essa questão das notícias ruins, como fez o doutor, por exemplo, nós temos muitas notícias ruins dia a dia na televisão, no rádio e numa série de situações. É verdade. Nós temos mesmo. E no dia que o Brasil, por exemplo, e aqui colocando, vou explicar por que isso, o dia que nós, por exemplo, vivemos num país como vivem meus colegas franceses, nós vamos falar sobre a safra do vinho, nós vamos falar sobre a qualidade do pão, nós vamos falar sobre a seca subsaariana, sobre o risco às baleias, aí nós teremos um país diferente do país que nós temos hoje. É impossível nós não dedicarmos boa parte do noticiário às notícias ruins numa terra onde 60 mil pessoas são assassinadas todos os anos, 45 mil sofrem de violência nos acidentes de trânsito ou outras quase 100, 150 mil, dependendo dos números, aí também não confia no Ministério da Saúde, nós temos sequelas graves. Esse noticiário, ele faz parte do dia a dia dos brasileiros, ele é uma necessidade e não vai ser evitando ou buscando não mostrá-lo que nós vamos melhorar essa questão. Nós temos que encarar o problema, porque se ele não for colocado da maneira correta, ele vai se tornar Rocinhas em todo o país, como temos visto no Rio de Janeiro. É muito fácil nós maquiarmos tudo com notícias bonitas, nós criamos uma UPP dentro de um morro e essa UPP coloca lá soldados bem vestidos com uma farda nova e que vão mudar completamente o cenário da violência. Não, é verdade. Alguns anos depois, nós estamos vendo que eles estão sendo expulsos das comunidades, porque o problema principal da violência não foi resolvido. Nós temos que sentar e discutir o que leva a isso. E a imprensa, o nosso trabalho nessa questão, ela não é a iniciativa das notícias. A imprensa, ela é nada mais, nada menos do que um reflexo. Ela é nada mais, nada menos o meio pelo qual a sociedade vai discutir os seus problemas. É verdade que nós podemos dar espaço a outros programas, uma série de... É verdade. Nós poderíamos. Mas hoje, quando nós nos sentamos com pesquisas de comportamento e são elaboradas no país todas, com a seguinte pergunta, qual a sua maior preocupação hoje em viver no Brasil? Vai estar lá abertamente, violência. Então, não há como nós fugirmos desse debate, dessa questão. As notícias, o jornalista que vai manipular a notícia, e no sentido não de manipular, de torná-la diferente ou não, no sentido de escolher qual notícia se tornará transparente, terá visibilidade, isso é uma forma de manipulação da notícia. Você tem lá, diariamente, nós temos nas redações, cinco, seis mil releases, muitas vezes, dependendo da semana, com todas as possibilidades de notícias. Um determinado grupo irá escolher o que se tornará notícia e ganhará visibilidade. Isso é uma forma de manipulação profissional. Essa manipulação, ela passa também, perpassa, ou seja, a tomada de decisões, ela é uma tomada de decisões baseada, muitas vezes, nos conceitos dos próprios jornalistas, daquele grupo, e até nas formas como eles veem a realidade. A gente começa a entender por que que em determinados veículos alguns assuntos ganham mais notoriedade do que em outros veículos, porque aquele grupo que está ali manipulando as notícias no sentido de produzir notícia, ele vai escolher o que considera como notícia, de acordo com a sua condição e visão de mundo. Essa é uma realidade das redações. E a nossa luta como jornalistas é fazer com que essa escolha, essa manipulação, escolha de notícias, ela seja a mais abrangente possível de uma sociedade. Os grupos profissionais de jornalistas mais bem sucedidos são aqueles que conseguem, de certa forma, chamar da audiência. quanto mais próximo da comunidade as notícias forem escolhidas, melhor será o resultado na medição de audiência do que nós temos no dia a dia. E aí nós podemos debater se essa audiência é válida ou não, se isso é o correto ou não, mas hoje o que sustenta a questão dos veículos de comunicação é essa proximidade com o público e, principalmente, a capacidade de entender o que o público quer em relação às notícias. é essa escolha, quando se senta em uma mesa para escolher o que é notícia. O primeiro passo é a abrangência pública e as questões que envolvam toda uma sociedade. Esse é o primeiro ponto para que algo seja uma notícia. Falta de remédios na rede pública é notícia, porque nós temos milhares e milhares de pessoas que dependem do fornecimento. A questão dos transplantes, por exemplo, a fila de transplantes aumentando porque o número de doadores está caindo, seja por questões morais, seja por questões éticas, seja por falta de informação das famílias ou mesmo incapacidade dos governos de agirem rapidamente no aproveitamento dos órgãos doados. É uma notícia. Você está envolvendo a vida de milhares de pessoas. Uma ocupação como a favela da Rocinha ou a comunidade da Rocinha que nós temos e que envolve a vida de 70 mil moradores de uma cidade inteira como o Rio de Janeiro. É notícia. Isso é algo que vem para todos. Agora, por que o suicídio, e aqui a gente anda no ponto principal, não é considerado notícia? Nós ainda enfrentamos, em boa parte, aquilo que o professor colocou e colocou muito bem, a questão do tabu. Recentemente, eu sugeri uma pauta sobre a questão do suicídio e um dos veículos que trabalha, ele falou, olha, nós precisamos falar do suicídio sobre o ângulo da saúde, porque se tornou algo muito grave o problema das mortes. E acabei esbarrando numa situação difícil, porque um dos chefes que tomaria a decisão tinha na família duas pessoas que haviam se suicidado. Então, era um assunto que, para ele, se tornava muito difícil de ser abordado, até pela questão pessoal. Por quê? A resposta é sempre de um grupo tradicional. É a seguinte, o suicídio está dentro da questão individualista. Ela é uma decisão da pessoa no âmbito familiar e não diz respeito a toda uma sociedade. Errado. Está muito errado. Mas, essa tomada de decisões para a notícia leva em consideração esse preconceito que nós aprendemos, inclusive, nas universidades. Há muito, se fala muito, uma lenda que diz assim, a imprensa não divulga o suicídio porque é proibido. Não é verdade. Não há nenhuma proibição legal e eu desconheço em qualquer outro país que eu já tenha estudado sobre grande imprensa ou convivido, legislações locais que proíbam a divulgação do suicídio. É uma questão de escolha, como eu disse para vocês, dentro do conceito de manipulação da notícia, no sentido de escolher o que ganhará transparência ou não. Diante dessa colocação, por exemplo, hoje, um CVV da vida que presta um trabalho excepcional, por exemplo, tem pequenas entradas, mas não o suficiente para debates em profundidade sobre como o assunto exige. O CVV chega lá e fala assim, olha, nós temos uma campanha para voluntários, nós temos uma campanha para reduzir. Eles falam dois, três minutos, muitas vezes se ganha um minuto e meio em televisão e o assunto é colocado de lado. Por quê? Porque a discussão sobre o suicídio ainda é uma questão a ser colocada como saúde pública para o país. E aqui nós temos dois pontos. Primeiro, para que a imprensa, para que a mídia tradicional, porque quando o pessoal quer falar mal, fala mídia, porque a mídia divulga. Quando quer falar bem, fala assim, não, a imprensa trabalhou bem, é sempre assim, a experiência que eu tenho. para que a imprensa possa começar a divulgar e que a gente tenha, de fato, essa questão do suicídio na visão de saúde pública necessária, é preciso que os próprios organismos governamentais passem a trabalhar o suicídio como uma questão pública de prevenção. A geração dessa notícia, a gênese desse noticiário, não será da imprensa em sua maioria, será das próprias autoridades de saúde do país, seja no âmbito municipal, estadual, federal, que chamarão a atenção sobre esse assunto, inclusive por meio de campanhas públicas. Se vocês observarem bem, os governos podem estar apertados do tanto que for, podem parcelar o salário de funcionalismo do jeito que for, mas as campanhas publicitárias continuam a todo vapor nas televisões e áudio. Podem observar. e são sempre, isso é via de regra, não é por aqui, Minas, isso é no Brasil inteiro. Via de regra, as campanhas publicitárias que são desenvolvidas, elas jogam confete em si mesmo, olha, criamos, fizemos tantas creches, fizemos tantas o mês, abrimos uma rua, isso é obrigação de governo. Isso não é uma questão, é uma obrigação de Estado. As campanhas públicas, a meu ver, e aqui a gente precisaria discutir isso até no âmbito legal, por exemplo, se normatizar isso no âmbito da legislação, essas campanhas públicas, elas deveriam trazer como mote a prevenção. Nós deveríamos fazer campanhas públicas obrigatoriamente sobre a questão de controle da dengue, de leishmaniose, dos acidentes de trânsito, e entrarmos também com a questão do suicídio nas campanhas públicas obrigatórias. Então, governos devem usar o fundo de comunicação, que é, inclusive, previsto no orçamento da União e nos orçamentos estaduais em legislação, há uma lei que prevê que esses recursos devem ser usados na divulgação de ações governamentais, mas não especifica quais ações governamentais. Essas ações deveriam ser voltadas, acima de tudo, para a qualidade de vida da população, e não para o engrandecimento ou divulgação de determinados grupos políticos, seja ele qual for, que acessem ao poder. se os próprios governos, as ONGs, e aqui entra a questão das ONGs como terceiro setor, começarem a produzir, de fato, informações e dados para as várias redações sobre a questão do suicídio, esse assunto vai ganhar a relevância devida do que ele tem. Acho muito difícil que, por uma questão voluntária, as redações queiram trabalhar a questão do suicídio da maneira como é necessária e como o professor colocou que precisa ser colocado, precisa ser analisado. Minha opinião é de que os vários setores envolvidos nessa questão devem começar a provocar a imprensa formal, todos os canais de televisão, de rádio, provocarem debates, chamando a atenção da questão do suicídio sobre os riscos que nós temos hoje, especialmente com relação à juventude. e um segundo ponto, da mesma maneira que gerarem resultados com bases oficiais, porque é muito importante que toda e qualquer informação levada a uma redação sugerida como matéria tenha dados oficiais, Ministério da Saúde, fontes confiáveis, para que esse assunto seja levado, de fato, como pauta efetiva, a questão do oferecimento de fontes para discussão que sejam também capacitadas a discutir o assunto, e discutir o assunto de uma forma mais popular, de uma forma em que a população entenda. Nós temos um outro problema também, que você leva uma fonte de determinado assunto e ele só sabe falar para acadêmico, ele está falando para professores, mestrados, doutorados, doutorandos, doutores, mas não fala para a população. E, num idioma como o nosso, dependendo das palavras que você escolher, de cada dez pessoas, oito não vão te entender. Isso aí é certo e sabido. Então, nós precisamos também, além das notícias com dados oficiais, dessa provocação, nós precisamos de fontes, a imprensa vive disso, de pessoas, pesquisadores, médicos, psiquiatras, conhecidos, psicólogos que estejam clinicando nessa questão, psicanalistas que possam trazer propostas diferentes, para que eles estejam à disposição das várias redações para que o assunto possa ser discutido com a profundidade necessária. Eu concluo dizendo o seguinte, que a imprensa, nós, e aqui, eu já milito nisso há 25 anos, nós não somos autores, nem muito menos o final das situações. Nós somos apenas parte de um espaço público onde se refletem questões que nós temos de importância na sociedade. Então, essa própria sociedade, essa própria organização de saúde, e aqui eu reitero a necessidade de liderança das fontes governamentais, de chamar a atenção desse assunto para que esse espaço possa ser discutido e ganhar o destaque necessário na imprensa diária. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos de Ana, uma palavra balizada de alguém que tem muita experiência e é um tema que eu quero depois lhe dirigir uma questão. Vamos ouvir, então, agora o senhor Maurílio, que é publicitário e também vai nos brindar aqui com o tema. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer muito o convite de poder fazer parte dessa discussão, porque o que eu trago, acho que, para a mesa é muita dúvida. A minha contribuição aqui é um monte de dúvida, um monte de não saber, na verdade. A gente que trabalha com publicidade, a gente tem, por profissão, se retroalimentar a partir da sociedade. Ou seja, a gente escolhe na sociedade o que está acontecendo, o que é assunto, e traz isso com um objetivo mercadológico. Só que a gente traz o que é bonito ou o que gera interesse positivo, a gente, assim como a pauta jornalística, escolhe o que é tema para uma campanha, escolhe esse tipo de coisa. E tem certos assuntos que é isso, você simplesmente vira o olho. E tem essa questão da vergonha e da fraqueza, tipo, suicídio é porque a pessoa é fraca. Essa mentira perpetuada faz com que aconteça uma coisa muito interessante. Há cerca de duas semanas eu participei de um evento de tecnologia, e eu fiz um post sobre isso. E um monte de gente curtiu, comentou e falou que legal, eu queria estar lá. Essa semana inteira eu venho falando, poxa, eu vou participar de um debate importante sobre prevenção ao suicídio. Um ou outro, curte, ninguém comenta, a gente não quer falar sobre suicídio. É, exatamente. Por isso que eu falo que eu trago muito mais dúvidas do que qualquer coisa. Vocês não conseguem imaginar o meu alívio com a informação de que existe um manual sobre como falar sobre o suicídio, porque eu fui um dos que assisti o 13 Razões e tem muita coisa ali que eu percebo e falo, cara, isso aqui, até porque, por exemplo, para a menina chegar ao suicídio precisou acontecer uma sequência de coisas horrorosas com ela, que não é a média, que não é o normal. A pessoa não se suicida porque ela passou um ano vivendo de horror em horror em horror. A questão não é essa. Mas tem muita coisa que eu não percebi e que entendendo, a gente precisa entender isso, precisa fazer parte, acho que, do dia a dia da gente de ter essa percepção. E a gente vive num mundo de redes sociais e sobre isso eu acho importante falar. Eu sempre fui um defensor de que as redes sociais elas são um microfone, elas são um amplificador da voz que já existe e para isso elas são muito importantes, só que elas não amplificam a escuta na mesma medida. a gente acha muito bom poder falar mais para mais gente e mais alto, mas a gente não está nem aí para ouvir. O termo mimimi surge disso. O que eu falo é muito importante, eu amo o som da minha voz. O que você está falando é mimimi. A gente precisa talvez usar as redes sociais para amplificar a escuta, para ouvir o que o outro está dizendo, para ir no privado e falar, está tudo bem? para criar uma ação. Eu me lembro, eu fiquei pesquisando campanhas de prevenção ao suicídio que eu tivesse achado interessantes e eu me lembrei de uma que é de nicho, que começou a ter um grande número de suicídios de jovens homossexuais nos Estados Unidos e eles criaram uma campanha chamada It Gets Better, quer dizer, vai melhorar. Que eram um monte de pessoas que sofreram com preconceito, sofriam bullying e elas punham vídeos dizendo, olha, o High School para mim foi um inferno. Aí eu fui para a faculdade, aí eu comecei a estudar em uma área que eu gostava, aí eu arranjei minha turma de amigos, aí eu descobri que eu não era um problema, aí eu descobri as coisas boas e hoje eu estou hiperfeliz e estou aqui. Então, é ruim, é difícil, é duro, mas vai melhorar. Segura aí que vai melhorar. E essa campanha do depoimento que mostra uma pessoa que viveu aquilo e que ela vai falando coisas e que você se identifica, me parece muito interessante, me parece uma forma de você dizer, opa, eu não estou sozinho, porque também o suicídio me parece, por mais que a pessoa fale, avise, ele me parece, dentro até do que o Carlos falou da decisão do indivíduo, o argumento é de que é uma decisão solitária, individual. E o que a gente puder diminuir dessa solidão, dizendo que a pessoa ou tem alguém perto e tem alguém do lado, e isso eu acho muito importante. Então, acho que se a gente puder ampliar a nossa escuta do mesmo jeito que a gente amplia a nossa fala, ampliar a nossa empatia, e a publicidade tem um papel nisso, à medida em que ela representa mais pessoas e mais dores e mais verdades e mais situações, para você não achar que, poxa, mas ninguém me vê, eu não estou em lugar nenhum, eu só estou aqui, falando, tem um, eu assisti, inclusive, nesse evento de tecnologia, um cara que fala de mega tendências, ele é um dinamarquês, ele se chama Peter Cronstom, que a pronúncia não deve ser nada perto disso, e ele fala de mega tendências, e ele identifica, por exemplo, que uma das mega tendências é que, por exemplo, na Dinamarca, 50% das casas já são só para solteiros, estamos vivendo mais sozinhos. E ele fala que uma das grandes tendências é a depressão entre jovens e adolescentes, e um dos motivos que ele diz, ele falava, eu era o gordinho da escola, as pessoas, às vezes, me zoavam, mexiam comigo, eu saía da escola e eu encontrava a minha turma do buraco, eu encontrava meu pai, minha mãe, eu fazia aquelas coisas, ou seja, era ruim, era sofrido, mas aquilo não ficava 24 horas comigo, com as redes sociais, o bullying, a dor, a vergonha, ele fica 24 horas com a pessoa. De novo, nós estamos amplificando a fala do bem, como it gets better, e do mal, e às vezes sem ter noção de que a gente está causando um mal tão grande. Por isso, eu acho que é tão importante a gente pensar nessa questão da escuta mesmo, e, de novo, a publicidade ouve para poder falar, ela ouve para poder vender. Se eu falo uma coisa que não está colada com o que está acontecendo na sociedade, isso passa, a própria publicidade precisa melhorar essa escuta para evitar certos discursos, para não reforçar certos estereótipos, e é um trabalho cotidiano, e por isso que eu falo que eu venho cheio de dúvidas, porque se você me perguntar quais, eu vou pedir licença, agradecer e falar, posso voltar daqui a um mês? Porque eu não sei. Mas, para mim, o mais importante dessa conversa é isso, é despertar na gente, em todos, a necessidade de ouvir, de abrir os olhos e de estar atento para uma epidemia que não é mimimi, não é frescura, não é problema individual, não, é uma situação que ocorre e que vai ocorrer cada vez mais se a gente não agir, e que seja numa ação igual o It Gets Berder, que vem de pessoas tomando iniciativa para ajudar, que seja do governo, que seja das empresas, o que importa é agir, o que importa é a gente não ficar parado, vendo as coisas acontecerem e achar assim, ah, isso é porque aquele cara, não, mas isso é porque aquela pessoa, não é, é igual o alcoolismo, e eu acho, aliás, uma coisa que eu ia falar, quando vocês falam do álcool, essa não é uma premissa que chega na discussão da publicidade sobre a legislação de propaganda de álcool, a questão da relação com o suicídio e tal, isso não, ou pelo menos para mim, não chega com esse viés, então esse tipo de informação que a gente precisa buscar e o manual e tudo, é fundamental para que esse debate e preste-escuta seja melhor mesmo, porque a tendência é não querer falar disso. De novo, assim, a nossa tendência é, isso é problema do cara e da família. E aí a gente vê os números, a quantidade de números de homens que se suicidam ser muito maiores do que mulher, vou eu aqui falando de uma coisa que não é da minha área, mas que é uma percepção minha, o homem não fala, o homem morre mais de câncer porque ele faz menos exames, de próstata porque ele tem vergonha, porque ele não fala que ele está deprimido, porque ele não fala que ele não deu conta, porque ele não fala que ele está com medo, que ele está sofrendo, que ele precisa de ajuda. Essa relação do número me parece, assim, muito clara que é isso. A gente precisa, e o homem precisa falar quando ele está mal, quando ele está ruim, quando é uma coisa que vem, porque quando ele acha que ele falhou com a família, a gente vê muito isso, eu falhei com a família, e o suicídio é a solução para quê? Como é que isso vai trazer um sucesso para a família? Mas, assim, é uma doença mental, é uma necessidade grande, a gente precisa, é um sofrimento que a gente precisa estar atento para ouvir. Então, é isso, deixo um monte de pitaco e dúvidas, e é o que eu acho que eu tenho para oferecer hoje. Muito obrigado, Maurílio. Na realidade, não são pitacos, não, são pontos críticos que você apontou, e nós temos agora, o Carlos Viana tem um teto de horário, mas ainda vamos poder aqui usar um pouco da sua presença, e nós vamos agradecendo as três falas aqui. E pedi ao doutor Humberto que talvez pudesse voltar à mesa, que a gente vai abrir para questionamentos para os três expositores, e eu queria já fazer a minha rodada. O microfone está livre para quem quiser perguntar ou se manifestar, pedir objetividade de dois minutos no máximo para cada questão. E eu faço, doutor Humberto, uma questão relativa à sua premissa aqui colocada, que 100% dos suicídios são doença mental. Eu percebo, até mesmo em função de determinadas culturas, subculturas, ou microculturas até, facilitadores dessa cultura ou não, da tomada da decisão de por fim à vida, e vejo também a morte moral, o medo da morte moral, como um, muito frequentemente, como um causador do suicídio. Então, eu queria sombra, assim, a nossa maior prevalência, eu cliniquei muitos anos também, suicídio e depressão, talvez seja a primeira associação, depressão, suicídio e quadros psicóticos com muito sofrimento, com ideação de perseguição, também são situações, suicídio e psicose sintomáticas por indução de drogas, mas, enfim, também vejo muita gente, eu tenho histórias de muita gente depois da vida, por uma absoluta falência existencial, desesperança existencial, e nem sempre vejo isso exatamente como um colorido de uma depressão, talvez dentro daquele território difícil de a gente subjetivar, a juizar valor, dessa questão da liberdade individual, inclusive com a vida. E uma outra questão é a repetição de suicídio em famílias, é muito comum isso, que o tio suicidou, o sobrinho suicidou, o primo suicidou, se isso é mais um aspecto mesmo da identificação projetiva, de uma cultura interna daquele núcleo familiar, ou há alguma perspectiva de pesquisa na questão de suicídio e herança, herança no sentido genético. Ao Viana, eu perguntaria sobre a questão recente do caso da morte do Abel, que deixou todo o país comovido, o filho do Abel, aquele técnico, é Abel o quê? Abel Braga, hoje atualmente técnico fluminense, não é isso? E o filho caiu de uma janela, filho adulto, caiu de uma janela. Algumas testemunhas, algumas pessoas próximas, afirmaram que foi um suicídio, que não haveria risco de suicídio na janela naquela altura, mas a mídia inteira fez questão de dizer do nome acidente para o evento, a família se pronunciou como um acidente. A mídia contribuiu com o tema a não abordar a perspectiva do suicídio, será que nós não estamos reforçando o tabu, ou um paradigma ético de não expor a família a um sofrimento, já que o suicídio acaba sendo linkado com uma ideia de fragilidade moral, isso envergonha a família. Gostei muito da fala do Maurílio, mas talvez você já tenha respondido que não tem resposta, mas eu queria ainda dar chance de a gente problematizar a questão da escuta na internet. Eu dizia há pouco, estava falando sobre isso, a internet no Brasil, ela já vem sendo, em pesquisas, demonstrado que nós usamos muita internet em um polo negativo. Prosperam muitas denúncias, prosperam muitas acusações, prosperam. Aliás, nós temos uma predileção pelo maldito. A coisa que funciona não é tão saborosa como aquilo que não funciona. Falar do êxito do vizinho, ninguém fala. Falar de uma falência qualquer do vizinho, todo mundo comemora, ou fala. Mas, enfim, o que exatamente seria aumentar a escuta? Algum grau de regulação? Alguns países estão pensando em regular a internet, porque nós temos muita legislação hoje para inibir, por exemplo, os abusos da imprensa, no sentido de algum dano moral injustificado. Mas, na internet, nada. Na internet é possível tudo. Será que existe, na possibilidade de aumentar a escuta, também alguma necessidade de regulação da internet? Faço as três questões. Após essa primeira rodada de questões, o microfone está aberto para todo mundo se posicionar. A questão do suicídio e doença mental. Nós temos um grande estudo, foi feito pela Organização Mundial de Saúde, a partir de 15 mil óbitos por suicídio, onde eles fizeram autópsias psicológicas, ou seja, após um óbito, você investiga todas as circunstâncias daquele óbito. Esse método de autópsia psicológica é um método que tem origem na forense, na verdade, quando eles tinham alguma dúvida e é aplicado muito na suicidologia. Nesse estudo da OMS, eles mostraram que em 98,5% dos casos era possível concluir pela presença de uma doença mental no momento do suicídio, mesmo que em vida a pessoa não tivesse tido um diagnóstico. E aí os senhores podem me perguntar, e o outro 1,5%? O outro 1,5% eles não puderam concluir nada, se havia ou se não havia uma doença mental. Então, para simplificar, eu costumo dizer que praticamente 100% dos suicidas têm uma doença mental. Há aqueles que não têm uma doença mental e se matam? Provavelmente sim. Eu não conheço nenhum. Nunca conheci nenhum. Eu já devo ter entrevistado algumas centenas, talvez na casa do milhar de pessoas que tentaram suicídio. famílias que perderam alguém para o suicídio que me procuram, são muitas e muitas. Não conheço nenhum, mas admito que em tese possa existir. E aí nós entramos na questão do livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher entre viver ou não viver? Usar o nosso livre-arbítrio para fazer essa escolha? Temos. Eu considero que sim. Nós temos esse direito. Mas, como admitir o livre-arbítrio, o uso do livre-arbítrio em alguém que está com um adoecimento que vai alterar justamente a capacidade de julgamento e de escolha? Aí fica realmente complicado. Então, se eu estou diante de um paciente deprimido que está falando em se matar, eu tenho que tomar todas as medidas possíveis para impedir que ele faça isso, porque ele não está em capacidade de, naquele momento, de usar o seu livre-arbítrio, justamente o seu arbítrio. A questão da hereditariedade, que é o que eu mais trabalho na universidade. O suicídio, sim, em parte, é geneticamente determinado. É por isso que a gente vê em determinadas famílias vários casos, geração após geração. Então, em parte, o suicídio é ter um determinismo genético, sim. Na verdade, o suicídio tem N fatores de risco. Então, nós temos a doença mental, depressão é o mais comum. Em segundo lugar, transtornos relacionados a álcool e outras drogas. Em segundo lugar, logo após a depressão. E, frequentemente, nós temos as duas coisas combinadas, depressão mais álcool, que é uma bomba. Nós temos a questão do sexo masculino, idade, questões sociais, fatores estressantes, recentes, são fatores de risco para o suicídio. Então, às vezes, é aquele paciente deprimido, mas que estava mais ou menos estável e acontece alguma coisa na vida dele, uma ruptura. Isso também pode ser um gatilho. tem o que nós chamamos de 3D, a desesperança, desamparo, desespero, aquela pessoa desesperada, que não tem solução. Então, são N fatores de risco, nós tentamos nunca reduzir a questão do suicídio a um ou dois fatores, e é por isso que, quando acontece um suicídio, nós evitamos, nós não fazemos, especulamos sobre razões que teriam levado aquele indivíduo a se matar. Mas, dentro desses fatores de risco, tem a questão familiar, a questão genética. O suicídio não é simplesmente hereditário, ele é geneticamente determinado. Muito obrigado, doutor Humberto. Carlos Viana, questão do caso do filho do Abel Braga. Do Abel. Eu vou fazer um paralelo aqui com outra questão que também chama muita atenção quando ocorre e que é de cobertura difícil por parte da imprensa. A questão da overdose. Normalmente, eu sempre coloco para as pessoas o seguinte, que os mais pobres morrem de overdose, os mais ricos de infarto, convulsão. Fulano sofreu uma convulsão. Na verdade, ele sofreu uma overdose. E nós tivemos no Brasil, há alguns anos, até um caso muito famoso que passou a ser estudado. Tínhamos uma cantora muito popular, muito talentosa, e essa cantora morreu. Ela deu entrada num hospital no Rio de Janeiro e não, acabou não tendo jeito, como dizem, veio a óbito. E imediatamente começaram as especulações. Ela morreu por questões naturais, ela morreu por uma questão de overdose, do que foi que ela morreu? E aqui, talvez, se nós fôssemos abranger um pouco mais, a gente poderia entrar na linha até a gente questionar se a overdose também não é uma forma de suicídio, mas se isso também não está diretamente ligado ao desejo de morrer. E eu me lembro bem que uma emissora de âmbito nacional divulgou que ela havia morrido de overdose depois de um atendimento frustrado, os médicos não encontraram a possibilidade de salvá-la. Essa fala, isso repercutiu em notícias, em sites, repercutiu também na imprensa impressa do dia seguinte e se tornou parte cotidiana daqueles dois primeiros dias dizer que ela havia morrido de overdose. A família da cantora e aí irmãos e parentes mais próximos foram até a clínica e exigiram da clínica um posicionamento oficial em relação à overdose. O resultado foi que os médicos não emitiram um atestado de óbito com base em overdose. Os médicos emitiram um atestado de óbito em causas até então desconhecidas. Aí coloca lá pressão, as coisas normais de parada cardiorrespiratória, provocada por isso, por isso, por isso, mas com a causa, a origem desconhecida. Porque somente um exame de autópsia, nesse caso, se eu estiver errado, o professor me corrija, somente um exame de autópsia que poderia nos dizer claramente o que foi que levou a cantora a ter aquele problema e ser levada para o hospital. Resultado, isso gerou um processo, há um processo, caminhando na justiça, milionário, da família, exigindo reparação de danos em relação à imagem da cantora. E isso vem da família, a seguradora da gravadora também entra com o processo, a própria seguradora se recusa a pagar, porque a notícia era de uma overdose, e aí entra-se um novo processo, isso gera toda uma repercussão jurídica muito grande. Então, vocês imaginem, por exemplo, o caso de um filho como o do Abel, desse técnico. Foi um suicídio ou foi um acidente? Um incidente. Ele caiu ou ele pulou? É preciso que uma perícia diga o que aconteceu. Porque a imprensa, e aí os meus colegas estão muito corretos, não vão assumir para si a responsabilidade de divulgar algo que não tenha um embasamento oficial do assunto. É como eu coloquei para vocês, querem discutir o suicídio junto à imprensa, é muito bem-vindo, mas usem dados oficiais e fontes que possam levar a informação de maneira correta e entendível pela população. O assunto vai ganhar. Então, para nós, especialmente naquele calor ali da apuração da notícia, se torna muito difícil você bancar, é o que nós falamos, você vai bancar a notícia de que foi um suicídio. E se depois, tecnicamente, legalmente, não houve essa confirmação e se a morte ainda é considerada desconhecida, uma vez que só depois de 30 dias de um laudo é que vai se ter uma... E mesmo assim, muitas vezes, chega a 30 dias de laudo, eu já vi laudo 60 dias, inconclusivo. Não é possível concluir esse tipo de coisa. Então, no nosso caso, o tratamento do suicídio, ele já gera esse segundo problema, que é a questão legal. Porque quando é uma pessoa que pula, pulou lá de cima e alguém viu, uma testemunha viu que pulou, não há de se questionar. aí nós entramos no aspecto de não se noticiar por questões de privacidade, o que está errado. A gente precisa começar a divulgar isso dentro de uma visão social de um problema que está, cada dia, mais grave. Minha questão foi bem respondida. Muito obrigado, Viviano. E vamos ouvir o Maurílio sobre essa questão que seria aumentar a escuta. Eu acho que aí tem duas coisas. Tem uma que é a atenção ao gesto que incomoda, que provoca, que machuca, que magoa. O bullying, por exemplo, que aí já existem ferramentas para que você denuncie o agressor ou a pessoa que incomoda e que talvez tenha que ter um reforço de que a pessoa precisa, do mesmo jeito que ela fala quando ela tem um problema e precisa tratar disso abertamente, ela tratar abertamente do tipo de atitude sendo tomada contra ela. Não dá para ela deixar passar e achar que vai ficar tudo bem, que ela vai lidar com aquilo sozinha. Mas eu acho que a escuta, eu não consigo pensar em aumentar essa escuta de cima para baixo. Acho que as pessoas precisam mudar o processo. As pessoas precisam começar a entender que elas podem fazer algo, que está ao alcance delas a ajudar. É a velha história do peixinho, a praia cheia de peixe, você não vai salvar todos, mas esse aqui eu salvei. Então, assim, é meio até romântico ou infantil, mas eu acredito nisso. Eu acho que quando isso vira um hábito de cinco, ele vira um hábito de dez, ele vira um hábito de vinte, ele vira um hábito de cem. Isso precisa ser estimulado dentro de empresas, isso precisa ser estimulado em associações, porque é uma decisão individual, ninguém pode te obrigar a prestar atenção no outro, mas se a gente começa a entender a importância disso, o efeito que isso pode causar na vida da pessoa, se uma instituição, um grupo, uma associação, dá para a gente a informação de que, olha, faça isso, porque isso faz a diferença, a gente consegue mudar até o tecido do relacionamento no mundo virtual, sabe? Eu acho que é utópico, pode ser, mas eu acho que tanta coisa já foi mudada, assim, pelo hábito de poucos, que vai crescendo, acho que tem aí um caminho. Muito obrigado, Maurílio, saudar aqui a presença do Edmilson, que é vereador de Caparaó, está nos prestigiando, muito obrigado, viu, Edmilson, obrigado pela sua presença, doutor Aloysio, também presidente do nosso Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e a palavra está livre, se alguém quiser se dirigir, Aloysio. Cumprimentar a todos na pessoa do deputado Antônio Jorge, parabenizar pela iniciativa, quer fazer três colocações rápidas, uma é lembrar que o adoecimento da vontade gera justamente uma impossibilidade de exercício pleno do livre-arbítrio, portanto, a gente tem que estar relativizando isso quando fala assim, a decisão da pessoa, ela tem o direito a fazer isso, entendo como sendo uma situação que não é bem assim. Segundo que esse posicionamento, Aromberto, da humanidade como um todo, a questão do super-ego, tão bem conhecida, com relação ao incesto e com relação ao suicídio, é porque nós podemos pensar que, no nosso lado instintivo animal, essa é uma tendência natural, é uma tendência você, com os mais próximos, ter algum tipo de aprofundamento na relação afetiva, e que, portanto, esse tipo de procedimento, que a gente às vezes chama de preconceituoso, mas é uma tentativa externa desses limitantes, que nós temos, dos controladores sociais, como são o dinheiro, a polícia e a justiça, e que a gente sabe que realmente a maior parte de nós, infelizmente, não recebeu treinamento suficiente para nos tornarmos verdadeiramente humanos ou não o introjetamos. Então, lembrar aqui, relativizar a questão do absoluto aí. Segunda coisa, é que o cuidado que eu vejo importante, deputado Antônio Jorge, é que a gente, nesse afã de alertar, de trazer o tema à tona, não com o risco da banalização. Por exemplo, vamos tornar obrigatória o número das pessoas que se suicidaram em Belo Horizonte no mês de setembro. Acho que isso não é uma coisa acrescentante. E, talvez, eu penso, Carlos Viana, que a questão de falarmos sobre a depressão ou os estados depressivos, você tem doença, depressão, estados depressivos, depressão, endógenas, que não tem motivo. Eu até brinco de falar, quando a pessoa está com tudo em cima, você segue por baixo. e as depressões reativas que são diante dessa impossibilidade de manter o sustento de uma família, o desespero que isso pode trazer a um pai e a desesperança levar a essa, vamos chamar, entre aspas, apelação. Então, o cuidado, eu acho assim, a gente tem que focar nisso, que depressão não é só quem está muito mal, mas você tem os equivalentes depressivos, e pensar que o suicídio é a ponta do iceberg dos estados depressivos, e, portanto, bater mais em cima da depressão para poder estar no bojo falando de suicídio também. Terceiro, vou terminar falando em Santo Agostinho, não é, Humberto, que se tocou, dizem que deu muito trabalho para Santa Clara, que era a mãe dele, se tocou mais tarde, então, eu termino com uma fala dele onde ele diz o seguinte, tarde demais te amei, beleza tão antiga e, ao mesmo tempo, beleza tão jovem, tarde demais eu te amei, tu estavas comigo, mas eu não estava contigo, estavas dentro de mim e eu te procurava fora, aí ele fala, retinham-me longe de ti as tuas criaturas e as tuas criações, e ele termina, mas tu me chamaste, tu me tocaste, e agora estou ardendo de desejo pela tua paz. Então, penso eu que a questão da espiritualidade, a questão não necessariamente da religiosidade, tem outras formas de praticar a devoção, e a devoção é acreditar que a vida é muito mais do que comer e defecar, beber água, ir lá, trabalhar e pagar a conta, nascer, envelhecer e morrer. Então, assim, eu acho que tem uma questão cultural que nós precisamos estimular e lembrar, por último, que os responsáveis por fazer a prevenção, o suicídio, são os conviventes, ou seja, quem está perto, são os colegas de trabalho, são os familiares, o poder público vai entrar, e através dos atendimentos em ambulatório, mas a maior parte das pessoas que estão com a sua vontade adoecida, não está a fim de melhorar. E a imensa maioria das pessoas, como o Humberto atendeu muito mais, inúmeras vezes, mais do que eu, a maioria das pessoas que são internadas em um hospital psiquiátrico porque tentaram suicídio e foi mal sucedido, depois de algum tempo de antidepressiva, às vezes poucos dias, 10, 15 dias, primeira pergunta que esse paciente faz para o médico, o Antônio Jorge, como é que eu cheguei aqui? Quer dizer, a pessoa nem se lembra como chegou, por isso a importância dos familiares e dos amigos, da maneira mais adequada possível, estar atentos, porque realmente todos nós temos uma tendência a diminuir na nossa vitalidade, acharmos que nada vale a pena. Então, meus parabéns, achei as colocações muito boas e parabéns pela criação do debate e a Comissão de Saúde do deputado Antônio Jorge. Obrigado. Obrigado, viu, Luiz? Muito obrigado. Aplausos. 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 E ela precisa ser ouvida, a pessoa está angustiada, ela precisa ser ouvida. Há 55 anos, existe um grupo, que é o CVV, que talvez faça isso que você colocou. Nós ouvimos as pessoas das mais diversas idades e nacionalidades e grupos mesmo que pertencem, porque o CVV está no Brasil inteiro, e nós fazemos isso acreditando realmente que é o lema do CVV, que falar é a melhor solução, porque nós sabemos que, nessa dor, tanto a família quanto a pessoa mesmo que está com a ideação suicida, e a gente fala isso a partir da nossa experiência, se ela encontra com quem falar, e ela sendo respeitada, compreendida e aceita, às vezes muda todo um quadro, muda toda uma situação. Então, a gente existe, e quem dera existisse mais pessoas. Alguém já falou que, se um dia nós soubéssemos ouvir as pessoas com respeito, com compreensão, talvez não precisasse existir, nem mesmo psicólogo, nem mesmo psiquiatra, porque nós poderemos falar do que a gente está sentindo. Muito obrigado, Norma. Norma, vocês têm algum trabalho na rede social ou ainda é o telefone o principal veículo? Não, o CVV agora funciona também pelo VoIP, pelo chat, então, não só pelo telefone, mas também pela internet, a pessoa é ouvida. E a gente tem um outro trabalho também, do Face, que quando a pessoa está em um bate-papo com alguém e eu percebo que ela não está sentindo bem, que ela não está legal e que ela está com o princípio de ideação suicida, tem como eu estar denunciando, que é o nome, e o Face começa a mandar informações do CVV, começa a mandar indicações para a pessoa, para ela desabafar. Bacana, parabéns, muito bacana. Isso, parabéns, muito bacana, não conheci isso não. Até desculpa, só um comentário, porque às vezes a iniciativa de ligar e pegar o telefone para a pessoa que está com a educação suicida é difícil, mas quando você tem esse tipo de ampliação da escuta que permite identificar um comportamento, uma tendência, e aí já gerar uma ação em cima, isso é sensacional. Acho que a Dívida não quer falar, não é? Fica à vontade. Se for uma coisa dirigida ao Viana, fazer primeiro ao Viana, porque ele vai sair na sequência, em função do seu teto, aquele limite de horário. Está jóia. Então, boa tarde a todos e todas. Este assunto é da maior importância, então, eu cumprimento o deputado Antônio Jorge por tê-lo colocado em pauta. Então, se a gente vai começar pelo Viana, E aí, como é que a gente faz? Aí o Viana vai falar e depois eu voltaria? É, deixa ele responder, para ele poder. Isso, isso, pode ser. Depois a gente voltaria? Eu peço desculpas, é porque às quatro horas eu tenho que estar na rádio. Não, sem problema. É um prazer. Sem problema. Mas é o seguinte, o senhor falou de, em relação à questão da mídia, privilegiar, digamos, o senhor usou a palavra manipular, os assuntos referentes à violência, o senhor falou que o problema está aí, deu até os números de pessoas assassinadas e mortas por acidentes de trânsito. Agora, uma coisa é o tema ser escolhido, outra coisa é como o tema vai ser tratado. E aí há uma enorme diferença, uma grande diferença. E é a questão aí das narrativas. Como é que a mídia vai narrar a questão da violência? Eu estou sempre preocupada com a questão da violência. Existe um abismo enorme entre o meu modo de falar sobre violência e o modo que a mídia fala sobre violência. E aí eu queria colocar dois indicadores sobre isso. O primeiro indicador é a questão de que bandido bom é bandido morto. E a outra questão é como se universalizou no país a ideia de que direitos humanos é uma questão de bandidos. Os direitos humanos só estão aí quando é um bandido que é assassinado, quando há violência policial, ninguém vai na casa do policial, mas vai na casa do bandido. Ou seja, eu sou uma pessoa da área de direitos humanos, eu acho que direitos humanos é óbvio, vilulante, direitos humanos têm a ver com o universo total e absoluto das pessoas. Agora, quem é que criou isso? Eu não acho que é a questão de quem nasceu primeiro, é o ovo e a galinha. Quando a gente vê a questão do poder da mídia, eu não vou falar que a mídia é inocente nessa história de produzir certas narrativas que prejudicam muito o país, sobretudo nesta área de direitos humanos. Depois eu queria ter a oportunidade de voltar para fazer as outras perguntas. Obrigada. A senhora fez uma colocação ou a senhora gostaria que eu comentasse? A senhora fez um comentário. Não, não, eu queria ouvir do senhor. Ah, pois não. Será um prazer. Bem, essa questão do ovo e da galinha já foi resolvida. A genética já disse que o ovo nasce sempre primeiro, porque é um ser diferente da galinha. Então, essa questão já foi... Mas o ovo é sempre um ser geneticamente diferente do que gerou. Então, o ovo nasce primeiro dentro dessa visão. O segundo ponto é que bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele que responde pelo crime que ele cometeu. O valor à vida tem que ser colocado acima de todo ponto, principalmente eu penso dessa maneira. Eu não caminho nessa narrativa de que bandido bom é bandido morto. A minha visão é uma visão de valorização em todos os aspectos. Agora, as pessoas são livres para tomar decisões, mas também têm que ser responsáveis para assumir as consequências do que fazem. A sociedade hoje, e aí eu estou colocando o meu posicionamento, ela não cobra da maneira como deveria os atos de liberdade que a pessoa praticou. Aí, se a gente for discutir sobre impossibilidades, e nós vamos ficar aqui o dia todo. Mas a pessoa cometer um crime, ela tem que pagar por isso. Caso contrário, nós não vamos ter uma sociedade onde se respeita. Uma pessoa como a senhora, por exemplo, não pode conviver em paz em lugar algum. O terceiro ponto é essa questão dos direitos humanos. A grande temática... Os direitos humanos são fundamentais em qualquer civilização. Isso é fundamental, esse assunto. O problema é que no Brasil, nos últimos anos, e aqui eu falo por consideração, por pesquisa, os direitos humanos foram assumidos por grupos ideológicos e políticos que não fazem nada pelos direitos humanos. Só ganham dinheiro público em secretarias, áreas de governo, e que não conhecem nem cadeias. Eles nem visitam uma delegacia, mas estabelecem um discurso em nome dos direitos humanos sem estarem conscientes do que está acontecendo no país. Então, essa crítica, quando se faz, aí se joga no mesmo fosso um trabalho fundamental, por exemplo, de acompanhamento penal nas cadeias e um mesmo trabalho de gente que nem cadeia vai, mas que ganha dinheiro à custa dos direitos humanos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas radicalizações do país hoje, e na imprensa, pelo menos eu falo por mim, não posso falar pelos outros, estou falando por mim, pelo meu posicionamento como âncora em rádio e televisão, e o fato de que, durante a noite, eu coordeno e comento um jornal que me é dado a liberdade, onde existem momentos que são 4 milhões de pessoas me assistindo. Então, a minha responsabilidade ali é fundamental em respeitar os direitos humanos, sim, como todo ser humano que está envolvido, mas cobrar a punição devida daquilo que hoje o Brasil não tem, que é a questão da punição correta, a meu ver. E a questão dos não colocarem no mesmo fosso, no mesmo limbo, é essa questão de se aproveitar ideologicamente dos direitos humanos sem fazer nada. Tem gente que passou aí 15, 20 anos ganhando votos, falando em nome dos direitos humanos, e nunca fez nada. Se você for observar, não tem um projeto qualquer de controle da violência ou o que for. Então, são narrativas que a gente precisa tomar muito cuidado, de verdade, para promover um debate equilibrado e que nos leve a uma sociedade mais justa. Porque acabar com os direitos humanos? Nunca. Isso é impossível. Nós estaríamos dando razão à selvageria e à total falta de respeito às leis. Mas nós mantemos hoje status quo, com milhões de orçamento, e a população sendo assassinada, sendo roubada, e sendo defendida, muitas vezes, por quem nunca fez nada, aí gera-se essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos depurar, nós precisamos começar a trabalhar com dados. No caso da narrativa sobre o suicídio, entra no segundo ponto que eu coloquei. Além de nós trabalharmos com os dados oficiais, nós precisamos disponibilizar fontes, pesquisadores, especialistas, que possam explicar esses dados à sociedade por meio da imprensa. Isso é fundamental. Não basta apenas gerar relatórios. Olha, esse mês temos tantos suicídios. Isso aí, o professor disse muito bem, nós não podemos ter essa banalização. Mas, todas as vezes, aqui fica uma sugestão às ONGs, a todos que trabalham, a UFMG, ao gerar um relatório oficial, com dados de um determinado segmento, de um recorte, por exemplo, vamos falar de suicídio na juventude, vamos falar de suicídio entre homens, o recorte nosso vai ser suicídio entre militares e policiais, por exemplo, é fundamental que se coloque à disposição também o pesquisador ou especialistas que possam definir o que significam aqueles números de uma forma muito correta e de uma forma equilibrada. Isso vai fazer com que a imprensa tenha uma narrativa cada vez mais equilibrada em relação a esse assunto. Eu agradeço muito, de toda forma, agradeço imensamente o posicionamento e o comentário. Muito obrigado. Nós vamos agradecer muito a presença do Viana, infelizmente ele tem que sair pelo seu compromisso com o seu programa, horário, mas valeu muito a presença e esperamos contar com o Viana em muitas ocasiões como essa. E parabéns pelo debate, parabéns pela disponibilidade de estar aqui e podem contar comigo. Nas oportunidades em que tiver, estarei sempre ao lado dessa questão da saúde pública. E o professor, estou à disposição para que a gente possa discutir e levar isso com mais conhecimento até os meus colegas da imprensa. Muito obrigado. Obrigado a todos. Acho que o Valdeci quer fazer uma questão. Primeiro, elogiar o deputado Antônio Jorge por mais um assunto polêmico, tabu. Eu, no início da década de 90, me formei em filosofia, fiz uma especialização abordando a questão do suicídio, e eu acho que eu nunca tive oportunidade de falar sobre isso em um debate. É a primeira vez que eu tenho, 20 anos depois, praticamente formado. E nessa especialização, eu usei um pensador, que foi o Camir, eu acredito que vocês conheçam o Camir, e eles falam que a questão do suicídio é a questão filosófica mais importante a ser discutida, se vale a pena ou não viver ou continuar vivendo. Então, ainda continuando o raciocínio do deputado, eu penso que o suicídio, ele tem um viés existencial muito grande. E, doutor Humberto, uma pergunta para o senhor. Não seria arriscado a gente considerar o suicídio apenas como questão de saúde, de depressão, sendo que, visivelmente, pode ser uma decisão existencial? E depois, com a prática, no movimento social, que eu tive depois de formado, a gente percebe, eu percebi, que, além da depressão, vem a decisão existencial. Ou, talvez, a decisão existencial venha antes da depressão. E, talvez, a decisão existencial seja mais grave do que a decisão tomada dentro do estado depressivo. Aí eu pergunto para o senhor, como relativizar isso? Como fazer? Existe uma proposta? Bom, eu tenho que me ater àquilo para o qual nós temos evidências e estudos. Vindo da universidade, eu não posso trabalhar com outro parâmetro que não seja esse. E o que nós temos de evidência é o que eu comentei anteriormente. Os estudos que nós temos mostram e demonstram que, praticamente, 100% dos suicidas têm uma doença mental. A depressão é uma delas. Mas pode ser esquizofrenia, transtorno bipolar, transtornos relacionados a substâncias, etc. Por outro lado, nós sabemos que a maioria das pessoas que têm uma doença mental nunca vai se matar. Então, não é qualquer pessoa que tem uma depressão que se mata. E aí pode entrar a questão existencial daquele indivíduo deprimido. Se eu tenho 100 deprimidos, vai acontecer de que meia dúzia deles vão se suicidar em algum momento da vida, mas 95, 96, não. Por que essa meia dúzia se matou e os outros 95, 96, não? Aí entra uma série de variáveis, que são culturais, que são psíquicas, da psique daquele indivíduo, que são sociais, que são biológicas, são genéticas, então, são NN fatores, e eu não excluiria em nenhum momento as questões existenciais daquele indivíduo em particular. Mas eu não fujo da primeira evidência. Praticamente 100% dos indivíduos que se matam têm uma doença mental, sendo a depressão a mais frequente delas. E aí, de novo, a sua provocação. O suicídio é um assunto de saúde? O suicídio é também um assunto de saúde. Eu costumo falar sempre que prevenção do suicídio é um assunto de toda a sociedade. É um assunto do professor, é um assunto do colega de trabalho, é um assunto do deputado, é um assunto do padre, é de todo mundo. Porque o suicídio acontece não na frente do médico, o suicídio acontece na escola, no trabalho, no domicílio. Então, digo que o suicídio é um assunto de saúde, sim, mas é um assunto social, e que toda a sociedade é responsável por isso. Muito obrigado. Mais uma vez, Adi. Alguém mais quer fazer uso da palavra? O Almir e o colega ali, e aí a gente encerra para começar a outra mesa, ok? Nós temos ainda muito conteúdo aqui para debater hoje. Diva. Olha, ao senhor Dr. Humberto, eu tenho uma pergunta referente a gênero, etnia e suicídio. Ou seja, a gente poderia dizer que mulheres seriam mais resilientes do que homens, população negra, indígena, mas há muitos suicídios entre os indígenas. Então, seriam mais resilientes, dariam conta mais de segurar o tranco. Ou seja, esta pesquisa vem trabalhando com estas variáveis também. E a outra questão que eu falaria é o seguinte, será que o suicídio é realmente um ato do indivíduo? Será que a gente não poderia usar o verbo na passiva? Fulana foi suicidada? Porque, às vezes, os constrangimentos ambientais, familiares, de escola, eu tenho ouvido falar de estudantes de escolas aí que colocam a questão do estresse como virtude. Você tem que ser estressado para passar no Enem entre os melhores. Ou seja, em que medida você tem também um contexto favorável ao suicídio, de tal maneira que a gente pudesse retirar do indivíduo, inclusive aquele estigma da fraqueza, da covardia, que as pessoas que suicidam acabam tendo. Ou seja, eu acho que a nossa cultura, como ela é muito individualista, baseada no primado do eu, coloca sobre o indivíduo uma decisão tão pesada como esta, exterminar a própria vida. Quando, em outras culturas, que não são individualistas, que percebem as escolhas individuais e sucesso ou fracasso individual como resultado do grupo, do coletivo, não perceberiam, desta maneira, o suicídio como única e exclusivamente um ato da vontade individual. Obrigada. Obrigado. Eu diria que o suicídio é um ato individual e cultural, e os dois ao mesmo tempo. Porque o suicídio acontece em um indivíduo numa determinada cultura. Durkheim, por exemplo, ele dizia que o suicídio, cada sociedade estava predisposta a fornecer um determinado número de suicidas. Durkheim, o suicídio era um fenômeno absolutamente coletivo. E ele dizia que ele tinha um conceito de laço social de uma determinada comunidade, maiores laços sociais, menores a taxa de suicídio. Menos laços sociais, mais suicídio. Por exemplo, período de crise econômica, aumento do desemprego, aumento do individualismo, aumento da competição, aumenta a mortalidade do suicídio. E nós temos vários exemplos disso ao longo da história. Então, o suicídio é um fenômeno, sim, social e cultural. É como se cada cultura, pelas suas circunstâncias e pela estrutura, favorecesse mais ou menos o suicídio daquele indivíduo que está vulnerável. Então, tem sempre um indivíduo vulnerável no meio desse caldo cultural. Índios, por exemplo. A senhora citou a questão do gênero, dos indígenas. Há determinadas populações indígenas no Brasil que têm taxas altíssimas de suicídio. Em outras comunidades indígenas, as taxas são, entre aspas, normais ou até mais baixas que a população brasileira. Então, quando nós falamos que índios se suicidam muito, a gente tem que ter cuidado com essa afirmação, porque não são todos, são determinadas comunidades. E o que a gente observa nessas comunidades é que elas estão em uma espécie de estado de anomia. São comunidades em que elas perderam a cultura indígena e não assimilaram, não foram assimiladas na cultura branca ocidental. Então, elas ficam naquele meio do caminho. E são principalmente os jovens. Então, essas comunidades, em particular, que estão nesse limbo cultural, é que a gente observa esse aumento da mortalidade para o suicídio, justamente por esse vínculo de identidade social e cultural. E nessas sociedades, da mesma forma, o indivíduo que vai se matar é aquele indivíduo socialmente vulnerável, que entra no processo depressivo, começa a usar álcool, muito álcool, que acontece muito nessas comunidades, e o suicídio acontece. Obrigado, doutor Humberto. O Almir, na sequência, como é que você chama? E o Marcos, eu vou pedir para os dois fazerem suas questões direto, a mesa responde, para a gente partir para a próxima mesa. Almir. Eu quero parabenizar ao deputado pela iniciativa. O doutor não trouxe números, mas é pena ver tantas cadeiras vazias com um tema tão delicado que é o suicídio. Sou gestor de comunidade terapêutica, e hoje deveria ter muitos aqui. Quando traz a questão do suicídio estar relacionado a algum distúrbio mental, algo dessa natureza, eu paro porque nos últimos 12 meses eu convivi com cinco casos de suicídio com pessoas decorrentes ao uso e abuso de drogas. O que fazer para que a gente possa dar ao indivíduo a solução dos seus problemas? Porque todos os casos que vêm relacionados são pessoas que frustraram no parâmetro do tratamento, seja em comunidade terapêutica ou até mesmo no meio de hospitais psiquiátricos. Como nós podemos defender essa classe de usuários de droga mais efetivamente no parâmetro tanto da mídia quanto dos órgãos públicos? E, colocando um outro parâmetro, bandido bom é bandido morto? Não, eu fui bandido, graças a Deus, oito anos eu fiquei preso, paguei minha pena, estou vivo, estou regenerado, sou dependente química e alcoólatra e livre das grades e de tudo, estou vivo, contribuindo ou lutando para contribuir também com a nossa sociedade, pois aqueles que me conhecem sabem, sou contra a violência e sou a favor da paz. Aquilo que meus pais não me ensinaram, eu aprendi dentro da cadeia e no decorrer da vida. Então, assim, o que nós podemos fazer mais em prol da nossa sociedade, no quesito não só de colocar e-mails comunicativos, mas também dentro da própria casa, não seria o melhor a gente iniciar pelas escolas? Obrigado. Obrigado, Almir. Marcos, você vai responder as duas. Marcos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o deputado pela iniciativa e gostaria de saber com o doutor Humberto com relação ao manejo clínico do comportamento suicida. Os desafios que a clínica, os maiores desafios que a clínica tem no manejo clínico do comportamento suicida. Só isso. Bom, para discutir a clínica do paciente de suicídio, a gente precisaria de muito, muito tempo. Mas nós estamos, quando nós falamos em risco de suicídio, nós estamos diante de alguém que está em risco de morte. Então, nos cabe tomar todas as medidas necessárias para impedir que aquela pessoa venha tirar a própria vida. Isso vai variar muito de paciente para paciente, circunstância para circunstância, mas pode incluir, inclusive, a necessidade de uma hospitalização, ou seja, nós temos que falar de leitos hospitalares de qualidade para receber pacientes com risco de suicídio, que é uma coisa importante. Há NN evidências de fármacos que funcionam ou não funcionam na prevenção do suicídio, mas eu posso até te passar depois em privado, porque eu acho que talvez seja um assunto um pouco interessante para a maioria. A questão dos pacientes adoecidos pelo uso de álcool e outras drogas, o que essas pessoas precisam primeiro é de tratamento adequado. Eu concordo plenamente, nós temos que começar a educar as pessoas, óbvio, na família e na escola. No início eu falei aqui de um programa de prevenção do suicídio em escolas, que é muito eficaz, a mesma coisa que existe para suicídios, deveríamos fazer também para álcool e drogas. Mas tem que ser algo que seja realmente efetivo. Não é simplesmente chegar e falar sobre o assunto. Nós temos que demonstrar que aquilo seja efetivo, usando os métodos que nós temos para medir a efetividade de nossas ações. Quando nós fazemos algo em saúde pública que não foi devidamente testado e comprovado, nós corremos o risco de gastar muito dinheiro, desnecessariamente, o nosso dinheiro. Bom, eu agradeço muitíssimo a presença, a participação, a transmissão do conteúdo, da sabedoria, aqui do Maurílio, publicitário. Depois eu queria conversar com a Norma sobre a questão da internet e CVV, algumas vivências que nós tivemos aí na campanha da Dengue, podem ser úteis, algumas tecnologias. Talvez vocês já estejam até usando, não sei, mas gostaria de me disponibilizar. Agradecer muito ao doutor Humberto, já o fiz também ao Carlos Viana. Não sei se o doutor Humberto vai poder acompanhar a próxima mesa, mas seria muito rico. E nós, então, peço uma salva de palmas para os palestrantes aqui. E eu mesmo, correndo o risco de a gente ter algum ruído, eu acho que faz parte aqui de um ambiente saudável, a gente dá cinco minutinhos para esquentar aqui, subir a ficar de pé, se mobilizar um pouquinho, mas são cinco minutos. Quero agradecer muito a presença aqui dos nossos adolescentes, enriquece demais, acho que muita informação aqui, é muito rica aos adolescentes. Então, nós vamos dar um intervalo de cinco minutos, porque a próxima mesa já estão presentes aqui o doutor Frederico, a doutora Mayla, e eu tirei da parte... E o Gustavo, é isso? Estão presentes já os três palestrantes? Estão? Muito bem. Cinco minutos de recreio, então, está bom, gente? Não tem nem cafezinho para oferecer, viu? Mas cinco minutos para esquentar aqui um pouquinho, levantar o corpo. Obrigado. 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 em uma seara que eu reputo de grande potencial para esse debate, Dr. A médica de família... A médica de família... Perdão. Médico de família, geriatra, médico legista, Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Gustavo Nogueira Cartoso. Nós teremos de 10 a 15 minutos para cada expositores e, na sequência, a possibilidade do debate. Vamos iniciar pela ordem que foi colocada aqui. Obrigado. Dr. Frederico, então, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu, quando venho falar aqui, é sempre uma alegria muito grande, porque esse trabalho da Assembleia e do Dr. Antônio Jorge é um trabalho muito importante com relação à divulgação, à prevenção e abrir esse espaço tanto para a academia quanto para a Associação Mineira de Psiquiatria. Eu acho que isso é muito importante de acontecer. Eu não venho falar diretamente de suicídio, mas eu venho falar do ingrediente dele que é muito importante. A droga é um ingrediente importante desta história. Quando eu digo isso, eu digo porque a droga, quando entra na vida muito cedo, ela favorece uma série de alterações cerebrais, que nós vamos discutir rapidamente aqui, que faz com que as pessoas sejam mais impulsivas, que elas tenham maior risco de adoecimento mental e que, com isso, tenham mais dificuldade tanto para enfrentar quanto para digerir as dificuldades da vida. E, quando eu digo droga, eu não estou dizendo crack, eu estou dizendo álcool, eu estou dizendo drogas lícitas que também podem influenciar nisso e que têm um papel importante. Eu preparei um diapositivo, mas eu acho que eu não vou me ater muito a ele. Vamos lá. Bom, eu tenho que declarar um conflito de interesse importante, que é a minha filhota. Eu queria, e quando eu faço essas apresentações, é porque eu imagino que é possível um mundo com menos droga e um mundo com as pessoas aproveitando de maneira melhor. E eu sonho que ela, quando estiver lá na sua adolescência, possa viver num mundo com menos drogas. Quando a gente fala de prevenção, o que de fato a gente quer prevenir quando a gente fala de prevenção de droga e de suicídio? Uma das coisas é a questão dos ambientes escolares. A gente sabe que a droga, infelizmente, desinibe as pessoas e desinibe os adolescentes, e no cérebro do adolescente isso tem um efeito colateral que é muito grave, que é a violência. A outra é a questão da escolha. E a droga, algumas vezes, tira as nossas escolhas, tira a possibilidade de a gente poder tomar boas decisões para si mesmos e uma delas é a escolha de engravidar. O efeito do álcool faz com que a gente fique mais desinibido e tome menos medidas de proteção contra a gravidez, contra doenças sexualmente transmissíveis. O outro fator que é importante nessa história é a questão do sexo consentido. A gente também tem que lembrar que quando a gente está alcoolizado, embriagado ou inebriado, é difícil da gente ter escolha ou tomar boas escolhas. E, muitas vezes, essa desinibição que a droga causa acaba fazendo com que a violência sexual também seja um fato na vida de algumas mulheres e algumas crianças. Enfim, a gente sabe que, sobre o efeito de drogas, além da violência, a gente também corre mais riscos, seja de dirigir mais rapidamente, seja de empunhar uma arma, seja de fazer coisas que podem levar ao óbito. Então, querer diminuir a questão do uso da droga é também querer menos mortes. Mas, só para fazer um somatório disso tudo, que eu acho que é muito importante, a droga acaba sendo um fator de risco para uma série de coisas ruins nas nossas vidas. Não estou dizendo que droga é ruim de tudo. Se fosse de tudo ruim, ninguém usava. Droga é bom. Mas quem vai usar tem que estar ciente que está correndo uma série de riscos e que essa série de riscos pode levar a consequências muito negativas, que podem ser fatos, engravidar, uma gravidez desejada, uma cena de violência sexual, ou que pode ser simplesmente algo que vai trazer mais a doença mental para a vida. Então, querer nossos adolescentes com menos comportamento de risco não é exigir mais do meu ponto de vista. A segunda coisa é a gente sabe que as drogas estão associadas diretamente ao adoecimento mental. Drogas inibitórias, como o álcool, como a maconha, como os benzodiazepínicos, fazem com que a gente tenha mais risco de se tornar depressivo, de ter um episódio depressivo, de ter doenças graves como a esquizofrenia e, tendo essas doenças, ter um risco maior de suicídio. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que fazem uso de drogas têm um risco quase dez vezes maior de fazer uma tentativa de suicídio na vida, e isso não é negligenciável. Então, quando a gente fala de prevenção em adolescência, a gente está falando que, além de querer menos mortes, a gente também quer mais saúde física e mental para essas pessoas. E aí entra sempre uma pergunta que me fazem, causa ou consequência a droga, doutor Frederico? No adolescente isso é muito claro, porque, na verdade, o cérebro do adolescente está em desenvolvimento, é uma personalidade que está se formando, então, quando a droga entra nesse traçado, nesse circuito, a gente tem consequências muito graves. Eu uso sempre uma metáfora que é, no adolescente, os neurônios estão doidos para se conectar uns com os outros, meio igual adolescente, está doido para conhecer todo mundo, conversar com todo mundo, estar perto de todo mundo. Nossos neurônios também são assim durante a adolescência. Qualquer coisa que iniba esse processo vai ter consequências no desenvolvimento cognitivo dessa pessoa e na capacidade dela de lidar com as dificuldades na vida. Ou seja, quanto mais eu inibir meu cérebro durante a minha adolescência, menos chance eu vou ter durante a vida adulta. E isso, existem vários estudos que mostram que a droga tem uma influência nesse aspecto. A outra questão é, uma das partes mais importantes que precisam ser desenvolvidas durante a adolescência do nosso cérebro é uma parte anterior do cérebro que chama córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é importante por várias razões, mas a mais importante é que ele nos dá aqueles dois segundos que a gente precisa pensar se a gente vai agir e, antes de agir, planejar quais são as consequências, o que vai acontecer. O álcool, principalmente, mas as outras drogas também lesam essa parte do cérebro que é tão importante. E no adolescente, que é uma parte que ainda não está constituída, ele impede ou diminui a capacidade dessa parte de constituir. Então, os adolescentes acabam ficando mais impulsivos. Também, então, não é querer demais que os nossos adolescentes tenham desenvolvimento cerebral e cognitivo dentro do que eles têm de melhor de potencial, para que eles possam viver uma vida com muita capacidade e muito potencial. Os estudos estão aí. Eu não vou ficar repetindo, mas eu acho que é importante dizer. Os estudos que acompanham o uso de maconha ao longo da vida mostram, de maneira muito clara, que a empregabilidade das pessoas é melhor quanto mais cigarros de maconha se fumam durante a vida, a qualidade de vida percebida é menor, quanto mais a gente fuma maconha durante a vida, e a nossa renda média é menor, por consequência, quanto mais a gente fuma maconha na vida. Ou seja, achar que uma droga vai trazer riqueza para um país, vai trazer riqueza e bem-estar social, eu acho que é um argumento muito falho, os estudos estão aí. A outra questão da droga é a questão da prisão. Começar a vida por causa de microtráfico ou de tráfico é uma coisa muito ruim, é diminuir a sua chance de empregabilidade. Outro dia eu estava com um adolescente que, infelizmente, entrou na questão do uso de droga, passou a fazer tráfico e queria entrar no Exército, e não pôde entrar no Exército porque puxaram a ficha dele e, quando viram lá, foi preso por XY razão, ele não teve a oportunidade de seguir a vocação dele. Então, começar nossa vocação na prisão é sempre um problema. Então, quando eu falo disso tudo, eu não estou falando só de drogas, eu não estou falando só de suicídio, eu estou falando de elementos que vão fazer com que a vida de uma pessoa seja pior. Vou falando de elementos que vão fazer com que a vida de uma pessoa que está começando, entrando no mundo, tenha mais ou menos elementos para que ela tenha mais ou menos chance de conseguir realizar todas as suas potencialidades e, por consequência, construir um país mais justo e igualitário. Então, quando eu falo de prevenção de drogas, quando eu falo de prevenção em adolescentes, sobretudo, eu estou falando não só de não deixar eles morrer, mas também de fazer com que eles tenham todo o seu potencial para poder viver da melhor maneira que eles quiserem. Eu vou caminhando para a minha conclusão, perguntando se nós, de fato, estamos prevenindo. E aí, quando a gente vê que 68% da população de Belo Horizonte iniciou o consumo de álcool junto da família, a gente vê que aquela que devia ser o principal fator de prevenção não está fazendo seu papel preventivo, mas está fazendo seu papel de exposição a esse risco. E, por outro lado, o doutor Antônio Jorge tem campanhas belíssimas com relação a isso, nós vamos falar com ela daqui um pouquinho, mas existe uma pressão da publicidade muito grande. Competir com essa pressão é muito difícil. Quando eu boto essa mulher linda, maravilhosa, associada a uma garrafa de cerveja, é difícil o meu discurso de bem-estar, de competir com ele. Quando eu boto um silicone daquele do lado de uma garrafa, você tem duas escolhas, a cerveja ou cerveja, em lata ou em garrafa. Você tem opções ou você não tem opções? No meu ponto de vista, é a falta de opção. A única coisa que sobra é beber. Então, aproveitando a deixa, como eu sempre faço nas minhas apresentações, por favor, contribuam com a campanha Cerveja também é álcool, entre lá no site, colete assinaturas, envie para nós, para nós podermos, de fato, fazer essa mudança na lei. Nós não queremos proibir álcool, não queremos proibir nada, a ideia é só proibir ou privar nossos adolescentes dessa hiperexposição à bebida no horário nobre da televisão, de forma que eles diminuam a demanda por essas coisas e que aumentem a demanda por esporte, por cultura, por bem-estar, que eu acho que é o que nós estamos buscando. Existem experiências de sucesso no Brasil, eu não vou ter tempo de falar delas aqui agora, mas uma delas é a do tabaco. O Brasil sabe fazer isso, a outra é beber e dirigir. Nós conseguimos diminuir a mortalidade a partir do momento que nós restringimos o consumo de drogas na indireção. Então, o que de fato nós queremos? Nós queremos, muito claramente, menos comportamento de risco, e isso não é pedido demais. O suicídio, a tentativa de suicídio, é um comportamento de risco muito importante. Essa história de que está fazendo para chamar atenção até o dia que tomar um vidro de rivotril, vomitar ele, aspirar e morrer de asfixia. Até o dia que, dirigindo, fizer um acidente mortal e não ter mais retorno. Tem uma série de coisas que estão ligadas ao consumo de álcool e ao consumo de drogas e ao fator de suicídio. A gente quer menos sofrimento mental, a gente também quer um melhor desenvolvimento cerebral e cognitivo e uma menor demanda de consumo de drogas. Só assim, aliás, vou fazer um parênteses, porque seria muita prepotência da minha parte, também assim, falando disso, previnindo a droga, nós também vamos estar previnindo o suicídio e previnindo consequências ruins e construindo, de fato, um país mais sério, mais igualitário e mais justo. Então, essa era a minha mensagem aqui hoje e agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Frederico. E dirigindo aqui à nossa tesoria e aos palestrantes, essas palestras vão ficar disponíveis? Vão ficar disponíveis? Então, para todos, importante, todas as apresentações estarão disponíveis no site da Assembleia. Como sempre, muito brilhante. Agradecendo, então, muito ao doutor Frederico, vamos passar agora à exposição da Mayla de Castro, também pesquisadora do Centro Regional de Referência em Drogas. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao deputado Antônio Jorge pelo convite. É sempre um prazer. Nós estamos conversando sobre esse assunto desde semana passada. Eu acho que atos como esse são parte da prevenção do suicídio, são muito importantes para todos nós. Eu vou pedir para a gente projetar a apresentação. Me convidaram para falar sobre os pacientes com doenças clínicas graves não psiquiátricas e com morbidade com comportamento suicida. Senhora Maia, só um minutinho. Acho que a gente tem que mudar a apresentação. Muito obrigado. Então, eu vou falar sobre o comportamento suicida nesse grupo especial de pessoas que têm doenças clínicas graves, como hipertensão arterial grave, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, doenças oncológicas, doenças álgicas, que causam muita dor, doenças que atrapalham a funcionalidade, como, por exemplo, acidentes vasculares encefálicos e a comorbidade com o comportamento suicida. A primeira coisa que eu queria falar é por que a gente tem que estudar esse grupo especial e por que a gente tem que prestar atenção nesse grupo, porque é importante a gente falar sobre esse grupo aqui, porque nós estamos falando de um grupo que cresce na nossa população e que é um grupo especialmente vulnerável ao comportamento suicida. As estatísticas mostram que o suicídio é um problema de saúde pública na população em geral. Então, faz parte do plano de saúde mental da Organização Mundial de Saúde que todos os países membros se comprometam a reduzir as suas taxas de suicídio até 2020, e nós estamos aqui fazendo parte dessa iniciativa no Brasil. e é muito sério em hospitais gerais, onde a maioria desses doentes graves podem estar internados. Além disso, a ideação suicida, a ideia de tirar a própria vida, é duas vezes mais prevalente em pacientes que têm doenças graves clínicas do que na população geral. Então, nós estamos falando de um grupo em que é especialmente vulnerável a esse comportamento de risco que é o suicídio. A gente vê muito isso em pacientes idosos. Eu acho que foi muito feliz essa programação, porque eu vou falar de doenças clínicas e, em seguida, de pessoas idosas, porque é onde essas doenças são mais prevalentes, e em pacientes que acabaram de descobrir. As doenças clínicas, então, elas estão associadas à pessoa morrer por suicídio independente de ter depressão ou abuso de substâncias. Especialmente, pacientes com diagnóstico de câncer, de HIV e de outras doenças infecciosas. A gente sabe que, nos primeiros dias em que essas pessoas recebem esse diagnóstico, eles estão mais em risco. Então, nós, como profissionais de saúde e todos vocês que estão aqui, a gente tem que prestar especial atenção neles no primeiro mês em que recebem o diagnóstico de câncer ou de HIV. São doenças que, no nosso meio, têm muito estigma. Eu lembro que, na minha família mineira, de raiz aqui, não podiam nem falar câncer. Falavam doença ruim, aquela doença. Então, são doenças que estão muito associadas ao sofrimento, à dor, à morte, e também vão carregar essa comorbidade com o suicídio. Além do que, o HIV, as pessoas sempre se mostram muito culpadas, como se elas tivessem feito algo para merecer ter essa doença, e ela vem carregada com todo esse processo, além de uma comorbidade dessas doenças afetarem o nosso sistema nervoso central. Então, os psiquiatras ainda não podem prever exatamente quem irá morrer por suicídio, mas eventos como esse, estudar essa população nos ajuda a delimitar os grupos em que esses eventos vão ocorrer com maior frequência, e pacientes com doenças clínicas não psiquiátricas graves são um desses grupos muito importantes. A gente sabe que ter um diagnóstico de uma doença oncológica de câncer aumenta em até quatro vezes o risco de morrer por suicídio, especialmente em homens maiores de 65 anos, e aí nós vamos já começando a delimitar as trajetórias, como os fatores de risco vão se unir para formar um perfil de risco em que a gente deve estar especialmente atento. Então, homens com diagnóstico de câncer recente, maiores de 65 anos, a gente tem que ficar de olho nesses pacientes. Além disso, alguns sintomas estão mais associados ao risco de adoecer psiquiatricamente e desenvolver comportamento suicida, como insônia, prejuízos de funcionalidade, ou seja, a pessoa ficar mais dependente, não conseguir mais tomar banho sozinha, não conseguir mais se autocuidar sozinha, falta de ar, a dispineia, o prurido também, coceira, estão muito associados de difícil controle ao desenvolvimento de depressão e, por sua vez, de comportamento suicida, além do manejo efetivo da dor. O manejo efetivo da dor é uma medida muito importante nesses pacientes para controle do comportamento suicida. De forma geral, esse grupo que está internado dentro de hospitais gerais, que têm maior risco, que têm doenças clínicas graves, que motivam eles a estarem internados, são homens que usam como métodos mais violentos pular de locais altos, próximo à data de admissão do hospital e durante a noite. Esse aí é um slide que faz parte de um programa que a gente desenvolve lá no Hospital das Clínicas de Prevenção do Suicídio. A gente vai até falar sobre ele agora, nessa quarta-feira de manhã, lá no hospital. Além disso, a gente tem que sempre pensar que, dialogando com esses fatores de risco, esse grupo dessa população específica vai ter os fatores protetores muito semelhantes ao que a gente vê na população geral. Laços sociais bem estabelecidos, com a família, amigos, filhos, crenças religiosas e razões para viver também diminuem o risco nessa população. Além disso, eu queria falar um pouco sobre como essas pessoas que têm doenças clínicas graves adoecem do ponto de vista psiquiátrico. A maioria deles desenvolve, então, quadros de depressão, que estão associados ao comportamento suicida em até quase 70% dos casos. Na verdade, a prevalência de depressão nesse grupo é muito maior do que na população em geral, que a gente espera uma prevalência vida de 16%, e nessa população a gente espera até um quarto, até mais, dependendo da quantidade de comorbidades clínicas, vai ter prevalência... A gente vai encontrar esse diagnóstico de depressão pontualmente nessa população. A depressão é a segunda condição crônica mais encontrada na prática médica, ela só perde para a hipertensão arterial. E por que eu quis falar um pouco sobre isso? Porque, na verdade, a depressão é o grande link do comportamento suicida nessas pessoas que têm doenças graves, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares graves, insuficiência cardíaca. Por quê? Porque há uma associação bidirecional entre a depressão e as doenças clínicas não psiquiátricas. A depressão aumenta o risco da pessoa desenvolver, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, e o infarto agudo do miocárdio aumenta o risco da pessoa morrer por depressão. Além disso, se a gente pegar um grupo de pacientes que tiveram infarto do miocárdio e acompanhar longitudinalmente, os que desenvolveram depressão depois do infarto têm uma mortalidade, eles morrem mais e mais rápido de infarto, não de suicídio. Então, existe uma relação muito complexa, bidirecional e intrincada entre marcadores sistêmicos, inflamatórios, entre a depressão e as doenças clínicas, especialmente as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no nosso meio. Então, os pacientes que têm doenças clínicas e depressão, além disso, eles têm um prognóstico ruim, eles têm mais morbidade, eles internam mais, eles complicam mais, eles têm mais tentativas de suicídio. E a depressão pode ser uma doença primária ou associada diretamente a essas doenças clínicas não psiquiátricas. Então, maior mortalidade, maior risco de não aderirem ao tratamento. Então, a gente imagina, um paciente deprimido, que você pede para ele mudar de vida, fazer uma dieta, fazer uma atividade física, além de ter mais tentativas de suicídio, ele ainda não adere ao tratamento da doença clínica dele. Tem mais sintomas físicos inexplicáveis, tem mais custo para o sistema em geral, tem mais dias de incapacitação do que as duas doenças separadas. Então, você ter essas duas doenças é pior do ponto de vista psiquiátrico. Então, eles morrem mais por suicídio, eles morrem mais pela doença clínica de base também. E o que mais me chama para estar aqui, o que mais é triste, na minha opinião, é que apenas 35% desses pacientes são diagnosticados e tratados adequadamente. Mas será por que isso acontece? Porque será que é difícil fazer o diagnóstico de depressão? Será que é difícil procurar um médico? Será que é difícil para a população suspeitar que um parente está com depressão? Porque as pessoas chegam todo dia na nossa clínica, no Hospital das Clínicas, na UFMG, dizendo que as pessoas falam para elas assim, você não tem uma doença, isso aí é falta de vontade, é falta de vergonha na cara, é falta de um tanque de roupa suja para lavar. Se você estivesse com lúpus, eu faço sempre essa analogia, se você estivesse com lúpus, se você estivesse em diálise, se você estivesse com alguma coisa, ninguém mandava você tentar, ninguém mandava você reagir, ninguém mandava você ser forte. Isso faz parte do estigma do que é a doença psiquiátrica, do medo de se tratar, do medo de estar próximo à loucura. E uma forma de combater isso é a gente estar aqui hoje conversando sobre isso e soltando esses laços e pensando sobre isso juntos, porque as pessoas precisam de tratamento. A gente não pode deixar a depressão ser essa doença tão tabu que ela é hoje, e levando esses pacientes a morrerem por várias doenças e inclusive por suicídio. Eu queria dizer que eu acho que o remédio para tudo isso é conversar, é conversar sobre isso, é estar aqui hoje, é falar sobre isso, de soltar esse estigma. Agradecer mais uma vez essas iniciativas, porque eu acho que quando a gente aproxima de onde a gente sabe falar, de onde vocês estão aqui, dessas iniciativas do deputado, a gente consegue começar a pensar nas soluções para problemas como esse. e agradecer, era isso que eu tinha para dizer, muito obrigada e estou disponível para quem quiser conversar. Muito obrigado, doutora Mayla. Tão densa em informações e no conteúdo, seguramente vamos ter um bom debate. E agora, derradeiramente, na mesa, nós vamos também contar com o doutor Gustavo Nogueira, que vai falar sobre a ótica do idoso, é isso ou não? Isso, na verdade, é sobre alguns aspectos do suicídio no idoso. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao deputado, doutor Antônio Jorge, pelo convite, agradecer a todos que estão aqui pela atenção, cumprimentar os colegas, doutora Mayla, doutor Frederico, brilhantemente expuseram os seus temas. Então, na verdade, estou aqui representando o Núcleo de Geriatria e Gerontologia do Hospital das Clínicas, onde eu me formei, e também a Medicina Legal da Polícia Civil de Minas Gerais, da qual eu faço parte, sou membro. Então, esse é um trabalho que eu tive a oportunidade de apresentar até no Congresso Brasileiro de Geriatria, do ano passado. Então, aqui é mais... eu peguei os slides mais visuais, dei uma enxugadinha para poder ficar mais visual para todos. Então, na verdade, é assim, em relação aos dados que a gente colheu no IML de 2009 a 2012, era o período que a gente tinha um acesso mais facilitado, sobre os métodos em que os idosos, então, pela legislação brasileira, são os indivíduos acima de 60 anos, como eles cometeram o suicídio, como chegaram às vias de fato. Então, aqui a gente não entra muito no mérito dos motivos, das causas que levaram esses indivíduos a cometer esse ato. Mas, então, como resultado, a gente teve, nesse período de quatro anos, um grupo de 120 indivíduos idosos que cometeram suicídio, isso representou um total de 14% do número total de suicídios. Então, assim... E reforçando que isso, na verdade, tende a ser crescente, porque a população de idosos está cada vez crescendo mais, e, no Brasil, a gente percebe isso com muita clareza. Com relação ao sexo, eu vou me ater à coluna do meio e à coluna da direita, a gente percebe que, apesar de a gente ter uma equivalência entre o número de mortes para o sexo masculino, eu representei ali em azul e em vinho para as mulheres, o suicídio é muito mais prevalente nos homens. Então, as mulheres contribuem com apenas cerca de 20% do número de suicídios. Aí, com relação à idade, voltando ali na coluna do meio, apesar de o número de mortes entre os idosos, por causas gerais, por todas as causas, ser muito maior nos idosos mais idosos, até porque eles são mais frágeis, têm mais doenças e tal, o número de suicídios, naquela coluninha ali azul, da último grupo de colunas, o número de suicídios é muito maior nos idosos mais jovens. Então, são os idosos ali de 60, 65, 70 anos. Depois a gente vai colocar algumas considerações por que disso. E com relação à distribuição dos métodos. Então, ali a gente tem o enforcamento, como a primeira causa, com cerca de um terço dos casos, seguido, então, em suicídio por arma de fogo. Depois, intoxicação, envenenamento. Depois, politraumatismo, por queda. Isso poderia englobar até a questão de precipitação de andar e tal. Grandes queimaduras. Isso é até chocante uma pessoa eleger esse método para a tentativa de suicídio, pensando no sofrimento. Querida Pé-Francisa, então, armas brancas. Aí a gente poderia pensar principalmente na questão de corte de grandes vasos, nos membros, punhos e outras causas indeterminadas. Deixa eu passar aqui. Então, como conclusão desse trabalho, como diz na literatura, a gente teve que a incidência de suicídio nos idosos é maior nos homens e, particularmente, nos mais jovens, como foi até comentado aqui nas outras exposições. Enforcamento foi o método mais utilizado e frisar, que a gente deve dar muita atenção na sintomatologia depressiva dos idosos. A depressão é o transtorno mental mais comum dentre os transtornos mentais, principalmente, particularmente nos idosos. Então, estudos são muito variáveis, esses dados, mas chegam até 90% dos idosos com transtorno mental, 90% talvez tenha algum grau de depressão. Aqui foi um exemplo, é nessa casa aqui, quando eu ainda compunha a equipe do Hospital das Clínicas, do Núcleo de Geriatria e Genotologia, é um trabalho do Mais Vida em Casa, em que a gente faz visitas em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, era um idoso que já estava com o quadro controlado de depressão e ele mesmo nos expôs a história. Então, isso é no quintal dele. Então, ele tem ali uma casa... A casa, na verdade, fica à esquerda, fica mais à frente ali na foto. Esse aí é um anexo que ele tem. E aí, nesse segundo andar, naquela viga ali, onde eu coloquei a setinha, ele idealizou colocar uma corda, e ele colocaria uma cadeira e tentaria suicídio. Na verdade, isso foi abordado antes de ele chegar a planejar, então, ele não chegou a tentar o suicídio. Mas, então, é muito mais comum do que se pensa. Então, como conclusão, num aspecto mais visual, eu coloquei aqui numa linha de tendência. À esquerda, a gente tem métodos que são mais masculinos. À direita, os métodos que são mais femininos. E, ao centro, o que se equilibrou no sexo. Então, envenenamento, enforcamento e precipitação estão mais ou menos equilibrados. Os poucos casos de queimadura foram mais prevalentes nas mulheres. E, interessante que, suicídio por arma de fogo e por arma branca, nessa população estudada, vale ressaltar, de 2009 a 2012, em Belo Horizonte e região metropolitana, isso foi exclusivo para os homens, talvez por acesso a esse tipo de objeto. É importante aqui frisar que a depressão tem uma alta prevalência, sérias repercussões, mas ela ainda é subdiagnosticada e subtratada. Então, a gente teria como meta de uma equipe, na verdade, até ter uma evolução do termo, em vez de multidisciplinar, eu colocaria interdisciplinar, pela importância da participação de todos os profissionais de saúde nesse processo, a gente teria, então, diagnóstico preciso, precoce e preciso. Então, fazer o diagnóstico enquanto ele ainda, às vezes, aos olhos dos leigos e tal, ele ainda não é tão visível. E não somente precoce, mas preciso. A gente ter uma certeza se realmente é um quadro depressivo, se, de repente, pode ser alguma alteração de outra esfera, de outra natureza. Tratamento efetivo, não basta apenas a gente fazer o diagnóstico. Então, políticas públicas de saúde, para poder otimizar a qualidade dos tratamentos, internações, discutir a importância das hospitalizações, porque, em alguns casos, isso é realmente importante. Então, isso tem que ter feito uma discussão muito séria e embasada a respeito do tratamento, como ele deve ser feito em alguns ambulatorialmente, nas residências, em CAPS e em alguns momentos de crise nos hospitais. E o acompanhamento longitudinal. Fez o acompanhamento, controlou, mas sabe-se que boa parte das pessoas que têm um quadro depressivo e que chegam à tentativa de suicídio podem ter uma recaída do quadro depressivo e até mesmo de uma nova tentativa de suicídio. Fugindo um pouquinho aqui da questão técnica, porque esses temas de suicídio na medicina legal também são temas muito angustiantes, Eu coloco aqui, só para finalizar minha fala, um poema da poetisa Cecília Meirelles, que, já em 1957, então já há bastante tempo, já comentava a respeito do tema. Ela falava que, como se morre de velhice ou de acidente ou de doença, morro, senhor, de indiferença, da indiferença deste mundo onde o que se sente e se pensa não tem eco na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença, para o que é vencido e o que vença. Salva-me, senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice nem de acidente nem de doença, mas, senhor, só de indiferença. Então, acho que resume um pouco, vai além da parte técnica, o que a sociedade pode fazer para enxergar, em todos os grupos-alvos, nos pacientes de doença grave, nos dependentes de droga, nos idosos, que é uma população que tende a crescer cada vez mais, a gente tem um olhar diferenciado para um aspecto da saúde que é tão prevalente, mas que, infelizmente, ainda não é tão bem abordado como deveria. Fico aqui à disposição para a gente debater. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Quero lembrar a todos que nós estamos ao vivo na TV Assembleia e uma belíssima oportunidade para a gente divulgar esses dados. Depois nós vamos consolidar todo esse vídeo a todos os membros dessa mesa, disponibilizar o trabalho também de ajudar na divulgação desses números e de observações tão pertinentes. Nós vamos entrar agora na derradeira fase, então, do nosso debate. Vamos fazer questionamentos. Eu quero, abusando da minha prerrogativa aqui de coordenar mesa, fazer a primeira intervenção. É uma pena que o doutor Humberto tenha outro compromisso, mas o Valdecir fez uma provocação aqui muito fundamentada, do ponto de vista teórico, a partir do seu estudo de Camus, um existencialista muito relevante, que teve muito valor também do ponto de vista literário. Mas eu faço aqui, invoco outro existencialista, que foi Heidegger, que foi o primeiro, talvez, a pensar com mais provocação em profundidade, a questão de ser e a morte, a perspectiva de que o ser humano é o único animal que tem consciência da morte. E o curioso, nessa perspectiva filosófica, é exatamente revelar que a nossa consciência da morte nos levou a ser, talvez, o bicho mais negligente ou que mais nega essa possibilidade. Nós comemoramos o aniversário, quando também, de resto, é um ano a menos de vida, e nós vivemos com muitas outras circunstâncias, de certa forma, negando a perspectiva da morte. Isso tem impactos diversos, mas tem um impacto nessa temática também, e aí eu faço a questão, para quem quiser responder aqui da mesa, ou se mais algum quiser comentar, eu fui clínico até sete, oito anos atrás, e, nos casos que eu tinha de depressão ou de abuso de droga, eu sempre procurava nas minhas anamneses, inserir com delicadeza, a pergunta sobre pensamentos de morte. É curioso, porque todos nós, ou a imensa maioria das pessoas, em algum momento da vida pensou na morte como alívio de algum sofrimento. Pode até não ter pensado na proatividade de provocar o ato, o suicídio, mas, assim, puxa, podia morrer sem sofrimento e ficar alívio do que eu estou passando. É um pensamento comum das pessoas. E no depressivo, que, do ponto de vista dinâmico, sofre, o núcleo dinâmico é a culpa, a simples lembrança de que ele está pensando quase compulsivamente na morte, aumenta a sua depressão, aumenta a sua culpa, aquilo retroalimenta a perspectiva do suicídio. E, curiosamente, os médicos não perguntam sobre a questão se está pensando na morte. Então, existem tantos eventos sentinelas, da depressão, da perspectiva do suicídio, e nós não temos esse treinamento, dessa conversa franca com as pessoas. Muitas vezes se observa o epifenômeno, Frederico, e não se vai à questão nuclear dessa dinâmica da culpa e da perspectiva de que é quase da natureza daquele tipo de sofrimento a pessoa pensar na morte. Não existe depressivo que não pensa na morte como solução do seu sofrimento, quem tem dor crônica. Essas pessoas todas pensam. E não é um protocolo a investigação da incidiação da morte. Então, fico pensando, Mayra, quando você falou dos dados tão consistentes, se também não seria um papel nosso, do ponto de vista da estruturação de política, mas, principalmente, da academia, dos especialistas, a gente repensar também algumas estratégias. O doutor Gustavo é médico de família, que é o primeiro fronte onde as pessoas se deparam com assistência, é pensar também que nós estamos pouco instrumentalizados, nós, enquanto médicos, de ter, vamos dizer assim, colocando sobre aspas, a coragem de falar sobre morte, porque esse discurso também nos ameaça e também remete à nossa perspectiva de negação da morte. Então, deixar aqui, talvez não é uma pergunta, é mais um comentário, à disposição da mesa, e quem quiser responder, responde em bloco a partir da próxima inscrição. Alguém quer fazer uso da palavra? É o dentado da hora, não é? Então, deixo a Mayra aqui, ela já buscou o microfone para falar sobre o meu comentário. Eu vou responder, porque eu gostaria de falar sobre isso, porque nós temos feito um trabalho sobre isso na academia, realmente. Além do aumento da carga horária expressivamente da saúde mental, a gente tem falado muito sobre essa questão do suicídio em todas as disciplinas, nós inserimos sobre isso. E a gente pergunta muito para os médicos por que eles não perguntam para as pessoas se elas têm vontade de tirar a própria vida. Porque a gente tem um dado muito consistente e muito importante, é que metade das pessoas que morrem por suicídio foram no médico de família no mês anterior. buscar ajuda. E eu sempre pergunto para eles, por que vocês não perguntam para as pessoas? E aí eles falam assim, que têm uma ideia leiga de que perguntar sobre suicídio dá vontade. Aí eu sempre coloco, nessa hora, alguém bocejando uma cascata de chocolate. Essas coisas dão vontade quando a gente vê. Tirar a própria vida é uma irrupção de uma dor psíquica insuportável. Não tem pergunta que dê vontade sobre isso. Mas eu acho que a resposta não é essa. Eu acho que as pessoas não perguntam porque elas não sabem o que fazer com a resposta. Então, onde há informação, a gente consegue diminuir o preconceito. A gente consegue colocar essas respostas, o que fazer com essas perguntas. e acho que todas essas iniciativas são nessa linha, inclusive entre os médicos, entre todos, toda a sociedade precisa disso, de conversar sobre esse assunto. Muito bem. Valdeci quer fazer um comentário? Deputado, eu me encantei com a questão do suicídio, ainda no primeiro período de filosofia. Então, é uma coisa que eu gosto de falar. Fique à vontade, Valdeci. Nietzsche fala, vai mais além com a questão da morte. Ele fala que pensar sobre a morte antes de dormir é uma boa forma de dormir bem, porque elimina uma série de angústias. E, desde a formação em filosofia, que foi o meu primeiro curso, especialização eu fiz na área do suicídio, eu continuo achando que o suicídio não é uma questão exclusivamente patológica, médica. É uma questão existencial. E quando, deputado, elogio, acho elogiável a sua atitude, como várias outras, de trazer temas polêmicos, mas está faltando um filósofo aí na mesa. Está faltando alguém que traga, não só com todo respeito aos psiquiatras e médicos, está faltando alguém que traga. O senhor é médico, trouxe a poesia, Cecília Meirelles, que, de forma poética, fala sobre a morte. Talvez ela não esteja falando sobre o suicídio, mas sobre o morrer social, sobre a morte social, sobre a morte existencial, que foi uma poetisa espiritualista e existencialista. Mas, aí, eu repito a questão, o suicídio não é só uma questão de saúde. E se nós continuarmos, e se nós entrarmos no caminho de discutir o suicídio só como tema de saúde, a gente vai errar. Precisa ser um tema que aborde as questões existenciais e que faça menção da nossa cultura extremamente capitalista de que morrer é uma questão individual em que a pessoa pode decidir ou não. É certo? Não sei. É até difícil eu falar isso perto de jovens. Se a pessoa decide, eu não quero mais viver, eu quero morrer, e se ela tem uma decisão consciente, eu pergunto aos senhores, ela está errada? Perante a lei, parece que é crime. Mas não é uma decisão dela? Ela não tem um poder de decisão? Então, de que forma, se a pessoa tem consciência, se a pessoa não está deprimida, e eu já conheci várias pessoas que tiveram pensamento e decidiram de forma consciente que a forma de reverter o desejo de suicida não foi o tratamento antidepressivo. Foi o diálogo existencial, de certa forma, até a poesia. Então, caminhar só pela medicina, eu penso não ser o caminho. Muito obrigado, Valdeci. Excelente contribuição. O Gustavo se sentiu implicado em responder. Sim, sim. Agradeço a participação. Eu entendo aqui que todos os colegas aqui não entendem a medicina, talvez me permitam por conhecê-los já há algum tempo, falar que a medicina não é o único caminho para se evitar o suicídio. É um doce. A minha palavra, quando eu coloquei que precisa de um acompanhamento interdisciplinar, eu até evoluí o termo multidisciplinar para interdisciplinar, não só na esfera da saúde, com participação de psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, mas mesmo a questão dos sociólogos, filósofos, educadores. Na educação, eu acho que a gente percebe muito bem, como o deputado comentou, dos eventos sentinelas. Então, eu acho que realmente a parte médica é uma parte, na verdade, que é fundamental para auxiliar no diagnóstico e na condução dos casos. O que eu vejo é que a gente não pode segregar as ações e achar que só a medicina resolve, que só a filosofia resolve, que só a sociologia resolve. A gente tem que ter um mix de tudo isso, e, para cada caso, eu acho que alguns profissionais vão ter uma participação, uma importância maior. Então, se a gente tem um caso em que você tem uma pessoa num contexto de vulnerabilidade social maior, talvez os sociólogos, pedagogos, um pessoal ali da atenção sociológica tenha uma participação mais efetiva nisso, você tem que tirar aquela pessoa daquele grau de vulnerabilidade. Mas um paciente que tem claramente uma doença orgânica diagnosticada, com critérios médicos bem definidos, baseados em evidência científica e tal, é indispensável que essa pessoa precise de um acompanhamento também da parte médica. Então, o que eu acho que é muito importante, e isso aqui, na verdade, coloca uma discussão que é fundamental, concordo com você, que poderia compor à mesa profissionais até de áreas diversas, mas que é justamente essa interdisciplinaridade da discussão. Então, eu acho que pouquíssimos casos, talvez nenhum, talvez esteja sendo prepotente aqui, mas eu acho que dificilmente um caso vai excluir a participação da saúde no processo de adoecimento mental e do suicídio. Pode ser que talvez alguns casos de suicídio não tenham adoecimento mental, mas a gente vai falar do que a gente conhece, do que a gente trabalha, e longe de querer embate. Eu acho que as discussões divergentes são justamente para poder crescer o diálogo e a gente chegar, se possível, num consenso, mas, se não, numa condição que a gente consiga trabalhar em equipe. Muito bem. Eu quero dirigir uma questão, mas é aí que é coisa de médico mesmo, peço a tolerância de vocês ao doutor Frederico, mas que é relevante do ponto de vista social, mas, antes disso, eu queria fazer coro à intervenção do Valdecir, primeiro assumindo com muita humildade e autocrítica aqui, a gente tem um mandato popular, procura aderir a causas populares, mas é impossível me desvestir da minha historicidade tecnicista, de profissional, de gestor de saúde, e acabou que a mesa mesmo, ela se compôs muito com foco no dado epidemiológico, com as ferramentas médicas. Mas eu, com muita atenção e humildade, nós vamos, nas próximas rodadas, abrir esse leque, e a filosofia, ela nos dirige, é a mãe de todos os pensamentos, muita gente acha que filosofia não é ciência, mas ela, todos vão se nutrir na filosofia para pensar ciência, então eu quero aqui reputar com uma intervenção belíssima e vamos pensar nisso. E quero fazer coro também, dizendo que eu entendi um pouco do Valdecir, uma preocupação, que, de resto, ela acontece na sociedade hoje, nós temos uma tendência a patologizar os comportamentos. Acho que também tem a ver com a prevalência de um pensamento positivista médico, em que tudo que não é, de certa forma, enquadrado na norma, tem que se encontrar algum diagnóstico. Isso não depõe contra a medicina e nem tudo que está se fazendo do ponto de vista do que foi dito aqui hoje nessa mesa, mas há de se dar também prevalência ou preocupação a outras formas de pensar o fenômeno do suicídio. E eu, como também tenho, do ponto de vista pessoal, um forte pensamento existencialista, acho que foi coisa da minha geração, da faculdade, dos existencialistas, acho que o Maurício também, nós estudávamos fenomenologia e sempre associados aos pensamentos existencialistas, autores existencialistas, eu acho que a gente, eu me sinto muito implicado nisso, acho que temos que pensar sim, que existem outras perspectivas de se pensar a vontade de morrer sem ser necessariamente com o diagnóstico psiquiátrico. Mas, olha, Valdecir, você mesmo dá o caminho, a norma deu o caminho na sua intervenção. Quer dizer, se é verdade que necessariamente não tem que ser patológico o comportamento para estar pensando em morte, necessariamente o caminho para se buscar o apoio a essa pessoa é através da escuta, seja a escuta treinada, instrumentalizada de uma organização como o CVV, mas, principalmente, com as perspectivas psicoterápicas também, a gente que sabe escutar e dirigir. O que a Mayra falou eu não tinha refletido, eu acho que mais do que o paradoxo do médico que quer tratar da vida, não se deparar com o pensamento da morte, é essa falta de instrumentos, acho que a maioria dos médicos vão ficar desarmados se o paciente falar, não, eu realmente estou pensando nisso o tempo inteiro, estou doido para me matar, e o médico faz o quê? Aumenta o antidepressivo? Enfim, falta instrumento para todos nós, e eu, para parar de intervir, Frederica, aí é uma curiosidade clínica de um clínico que não clínica mais, eu assisti alguns casos de suicídio em acompanhamento médico naquele período de vigência, do início do efeito do antidepressivo. Antes, os antidepressivos foram uma revolução do ponto de vista do nosso arsenal terapêutico, salvou muitas vidas, auxilia muitas pessoas, mas depressões biológicas muito graves, elas trazem até uma inibição motora, e, às vezes, o antidepressivo, ele melhora a parte motora antes de melhorar a parte do humor e da ideação, e a pessoa que já está muito destruída, pensando em morte, mas não tem sequer a capacidade física, a vontade, não consegue se instrumentalizar pela inibição motora, acaba encontrando no antidepressivo, em algum momento, o risco do suicídio. E eu tinha uma preocupação imensa com os pacientes de preveni-lo, falar, olha, se você está pensando em morte, dizer, o remédio vai começar a melhorar a sua vida, mas, antes, ele vai melhorar a sua capacidade física, então, se aumentar a vontade de pensar em humor, me liga, fala com fulano, quem é o cuidador, e também é um instrumento que eu não vejo na prática clínica. Hoje, o antidepressivo é comódico, todo mundo prescreve o antidepressivo e não faz também essa sinalização de risco do uso antidepressivo. Eu queria só um comentário do Frederico sobre isso. Na verdade, o que as evidências apontam é que, nos adolescentes, de fato, pode aumentar essa ideação ao suicídio, mas não necessariamente a tentativa de suicídio. Então, assim, e aí, assim, esse medo de prescrever um antidepressivo por causa disso é um medo que, de certa forma, é injustificado. É claro que, e aí vem essa questão da prescrição indiscriminada e vem a questão que a Mayla pontua, prescrever por prescrever não resolve, você vai ter que prescrever, escutar, organizar, pensar, chamar a família em alguns casos, fazer uma prevenção, acompanhar de perto, porque, de fato, alguns pacientes podem passar ao ato. Mas, assim, essa ideia de que os antidepressivos são deletérios, ela é uma ideia que não se confirma com os dados que a gente tem na literatura e, por isso, acaba sendo um preconceito mais injustificado e perigoso, porque uma depressão não tratada vai ter um risco muito maior de levar ao suicídio do que uma depressão bem tratada, que vai diminuir essa ideação e a avolição. Posso fazer um comentário? Lógico, doutora Mayla. Não, só chamar a atenção que não é não prescrever, é que ouvir o indivíduo e, nesse momento, acompanhar ele mais de perto, nessas três primeiras semanas, os estudos mostram que resolve esse problema de aumento das taxas. Então, formar vínculo, contratos de vínculo, nesse momento, diminuem essa primeira subida das tentativas. Essa, inclusive, você pode me permitir, mas eu acho que é uma questão que não devia ser um ato privativo do psiquiatra, ter tempo para escutar, ter tempo para intervir. Eu sempre explico para os meus alunos que o remédio que mais cura em medicina chama médico. Então, um médico bem aplicado, um médico bem prescrito, que saiba escutar, que saiba tentar organizar, que saiba, de fato, dar sentido em coisas que estão complicadas na vida de uma pessoa, é um remédio que salva muito bem, que, pelo menos, diminui muito a dor, diminui muito o sofrimento. Infelizmente, o nosso sistema hoje empurra um atendimento cada vez mais breve, cada vez menos no sentido da escuta, cada vez mais na direção da prescrição. Então, infelizmente, a gente está caminhando em uma direção contrária àquilo que a gente julga, que seria, de fato, a melhor prática dentro da medicina, a melhor prática dentro de qualquer profissão de saúde. Nós temos ainda tempo de mais uma questão. Como é que você está? Pedi para você se apresentar no microfone, porque está sendo gravado, e depois nós caminhamos para as considerações finais. Boa tarde, meu nome é Marlon, eu sou funcionário aqui da Assembleia, funcionário terceirizado. nas horas vagas eu procuro, eu faço parte de um grupo de missões que chama Missões Onda, a gente procura estar atendendo moradores de rua e conversando com prostitutas e travestis no alto da Afonso Pena. E nesse trabalho que a gente faz, talvez a gente ganhe muita experiência em relação às pessoas, à personalidade. A cada dez pessoas que a gente conversa, oito estão nas ruas por causa da própria família, porque foi rejeitado, porque apanhava, porque o padrasto fazia isso, a madrasta fazia aquilo. E talvez essas pessoas seriam as pessoas mais aptas a cometer suicídio, já que o lado psicológico delas não funcionaria tão bem como as pessoas que têm um lar e têm uma família tranquila. Enfim, voltando talvez aqui para o doutor Frederico, não é isso? Talvez aqui ele possa explicar para mim e também para os adolescentes, porque eu não sei se poderia falar como doloso ou culposo o suicídio, porque existe a intenção de morrer e existem aquelas pessoas que fazem as coisas sem intenção de morrer. As pessoas que usam drogas hoje, adolescentes, elas não têm intenção de morrer, mas é um suicídio lento, vamos dizer assim, que estão procurando ou indo a caminho, dando um passo para o suicídio? Excelente questão. Obrigado. Essa questão, de fato, é importante. Esse é um mito que a gente tem que desfazer. O primeiro mito que a gente tem que desfazer é o fato de que as pessoas estão bem informadas com relação ao que consomem quando consomem droga. A gente até teve um projeto de extensão para escolas primárias na Federal que chamava, se droga tivesse bula, você usava? Porque a gente sempre é confrontado com a pergunta do paciente que abre a bula do remédio, mas, doutor, dá isso tudo aqui, ganha peso, dá sonolência, dá não sei o quê, dá não sei o quê. Se você for olhar, se as drogas tivessem bula de fato, eu acho que muitas pessoas voltariam atrás e pensariam se de fato gostariam de usá-las. E como, infelizmente, nós não temos bula para droga, a gente tem que informar. E a informação chega muito errada. Eu tenho um acompanhamento que eu faço no Facebook com adolescentes e a gente vê o tanto que eles são bombardeados com informações erradas sobre drogas hoje. A maconha cura de um encravado a queda de cabelo passando por câncer AIDS e, enfim, ficar bonita, dormir bem, uma série de coisas que estão vantajosas para as pessoas. É o que se vende. O que se compra é outra história. Essa ideia de que o uso de drogas seria um suicídio lento, eu acho que ela não se sustenta. Não se sustenta porque o uso da droga tem outros fatores que estão envolvidos nisso. Eu falo assim, quando você começa a fumar cigarro, qualquer coisa, é extremamente desagradável, irrita os pulmões, você vai tossir e tal. Você tem outras motivações que te compelem a continuar fumando ou compelem a continuar usando droga. Bebe uma dose de cachaça de uma vez e passa mal para você ver se você continua bebendo. Mas as pessoas continuam. Continuam porque elas estão pressionadas pelos pares, que elas querem se identificar. Então, tem uma série de outros fatores que estão ligados a isso. Agora, por um outro lado, existe um fator de degradação, um fator de exposição, um fator de tomada de risco, que também está ligado à juventude, à adolescência, que fica aparecendo esse suicídio lento e gradual. Mas eu discordo que o uso de drogas seja uma forma de suicídio. Eu acho que ele é mais uma maneira de se aliviar de algo muito incômodo que está dentro da pessoa, e aí vem a droga como um paliativo imediato para a dor, para o sofrimento, para a depressão, para a ansiedade, para outras coisas, que poderiam ser tratadas com escuta, que poderiam ser tratadas com remédio, que poderiam ser tratadas de outras formas, mas que acabam sendo paliadas, e aí quando eu digo paliado porque não resolve, você acaba criando mais problema com o uso da droga. Então, toda vez que você vir alguém na rua usando droga, eu acho que a pergunta que tem que ser feita não é porque ele está usando droga, é o que está passando na vida dele, o que está acontecendo com aquela pessoa, porque são essas respostas que vão te ajudar a entender melhor o problema daquela pessoa e ajudá-la a caminhar em uma direção que ela possa achar soluções. Brilhante, muito obrigado. Olha, eu quero, ao encerrar essa atividade, primeiro agradecer muito a contribuição dos... O Almir quer fazer uma intervenção, se for breve ainda dá tempo. Nós vamos sair do ar daqui a pouquinho. Existe um filme, em nome da razão, que só migrou o manicônio. Hoje ele está nas nossas ruas, antigamente a pessoa ficava presa, hoje estão soltas. O célebro informação, até os 17 anos, quando eu vejo a propaganda sobre questões relacionadas ao alcoolismo e os nossos jovens, tão cedo já embriagados, o que eles estão buscando? Escape de quê? Sendo que eles ainda não têm sequer noção do que é uma responsabilidade para eles, tão novos, já estar bêbados, já estar buscando o caminho da droga. Qual é esse refúgio, realmente, que eles buscam? Em nome da razão, aonde que nós estamos falhando como sociedade, o que falta para nós englobalizarmos de vez uma política que funcione, a começar pelos nossos pré-adolescentes até chegar nos adultos de 65 anos, de 70, que se auto-extermina, por declínio da vida, porque o consumo da droga vai prejudicar o nosso organismo e leva ao auto-extermínio, como nós temos visto. Hoje eu vi uma matéria no Band News que a taxa de sete anos para cá aumentou 150% o uso de medicamentos. Então, a nossa população hoje está vivendo no poder somente de drogas, seja ilícita ou ilícita. Onde que está faltando? Não é um pouquinho mais de políticas de combate ao uso da forma que está, seja ela de medicamentos, álcool e outras drogas? Obrigado, Almir. Eu vou fazer um comentário, deixar aqui a questão também, se algum dos nossos palestrantes quiserem se motivar a falar, mas eu sempre vejo a questão da multifatorialidade. Eu acho que é muito perigoso a gente ter uma visão reducionista de fenômenos tão complexos. Aliás, o nosso grande orientador, o Eugênio, sempre falava isso. Olha, vocês parem com essa coisa. O problema complexo sempre vai precisar de solução complexa. Não existe simplismo diante de problemas complexos. E a questão do fenômeno do uso crescendo de substâncias tem a ver com muitos fenômenos, alguns bastante sofisticados do ponto de vista sociológico. Se trata também de uma questão de mercado, um enorme favorecimento de comportamentos aditivos. Se trata também de fenômenos... Nós temos hoje a ideia de felicidade, eu dizia ontem, em um debate mais político, a minha geração via muito a ideia da felicidade ligada a utopias, utopias sociais, utopias políticas, e, de umas décadas para cá, na realidade, a felicidade está muito ligada à ideia de consumo. A sociedade pós-moderna está muito preocupada com aquilo que é efêmero, consumir, ter um prazer imediato. Então, você vê, são coisas que têm raízes muito mais profundas do ponto de vista cultural, sociológico, eu quero me estender nisso, mas, enfim, é multifatores. E o que você citou são fatores relevantes. Eu tenho... Não adianta só discutir os problemas, a gente tem que sempre ver o que é possível resolver. Eu queria, na minha última intervenção aqui, insisti muito, o doutor Frederico foi muito feliz em trazer. Eu acho que a coisa que nós temos no Brasil, pensando nas políticas públicas, nós temos que robustecer políticas públicas de álcool e drogas, precisamos de mais tecnologia, precisamos muito das decisões políticas que não existem, a questão álcool e drogas está muito mais na esfera da retórica dos governantes do que de ações práticas, é só acompanhar o orçamento. Eu sempre falo, para desmistificar a retórica do político, vai lá e identifica no orçamento público quanto está sendo gasto naquela área. Olhar o que se gasta em álcool e drogas nos orçamentos é ínfimo, então, não se sustenta a retórica de prioridade. Todos os governos vão dizer que a questão de álcool e drogas é prioridade. Poucos vão pegar o dinheiro e gastar nessa prioridade. Mas, enfim, eu penso que, se existe algo com muita evidência, ao nosso alcance, até mesmo da sociedade, temos uma luta incansável pela proibição de propagandas de bebidas alcoólicas. É a coisa mais próxima, não que seja fácil, porque os adversários são poderosíssimos, mas é a medida mais concreta, mais imediata, que trará benefícios mais rápidos para a sociedade, é desincentivar essa tolerabilidade imensa que nós temos com a questão do álcool entre jovens. Falo isso com autocrítica. Eu não penso assim há tantos anos. Hoje eu tenho uma consciência crítica muito grande. É preciso nossa corresponsabilidade na mudança dos comportamentos, mas é preciso também identificar onde nós temos adversários que precisam ser enfrentados. E o nosso maior adversário hoje é a questão da propaganda, porque ela induz ao uso do álcool, que facilita quase todos os comportamentos de risco. Pensar a corresponsabilidade nesses problemas são fundamentais. Eu acho curiosíssimo, fazendo parênteses, se a Mayla, o Frederico e o Gustavo me permitem, vocês, eu sou carioca do Brejo, moro em Juiz de Fora, a gente tem muitos que convivem no Rio de Janeiro, a imensa maioria dos meninos vão estudar no Rio, são 40 quilômetros do estado do Rio de Janeiro, e é uma questão natural, geográfica, cultural. Então, a questão da crise hoje, da guerra lá do tráfico no Rio de Janeiro, é o nosso debate de dia a dia, acho que é em todo o país, e especialmente para os cariocas, e nós estamos muito próximos lá. E eu acho curiosíssimo, numa sociedade que, desde 1988, vem perseguindo o ideal cidadão, a gente chama a nossa Constituição de Constituição cidadã, que, na perspectiva de todos os analistas, a Globo News está até chato, não tem outro assunto, ninguém fala da responsabilidade da sociedade que consome drogas. É impressionante o poderio do tráfico, que é muito mais armado, tem muito mais soldados do que a polícia militar, não pode ser suplantado, só seria suplantado se não houvesse mercado. Então, uma coisa é você ver a dependência-doença, o estado ofertar a mão, quem sabe do meu discurso, eu sou a favor da descriminalização das drogas, eu acho que criminalizar não muda nada, não melhora a perspectiva individual e piora muito a coletiva, mas, acima de tudo, é impensável um homem maduro, consciente, cidadão, universitário, consumir droga ilícita e não ser corresponsável pela criminalidade. Falta uma imensa consciência cidadã. E eu não vejo a nossa imprensa, os nossos meios de produção cultural se contraporem, é uma coisa muito impressionante. Eu acho que nós estamos cada vez mais criando, desde 1988, uma consciência cidadã em que nós só temos direitos e não temos deveres. Isso é muito negativo para a sociedade e para gerações vindouras, muito, muito negativo. Então, vamos enfrentar os inimigos que estão mais à frente, mais palpáveis e, na questão dos comportamentos de risco, e aqui nós estamos falando de suicídio e tantas outras coisas adivindas do álcool e drogas, a primeira meta é derrubar, como fizemos no tabaco, a propaganda de álcool, álcool de modo geral, especialmente da cerveja em rádio e TV. Muito obrigado. Alguém quer comentar, falar do Almir? Não? Bom, eu peço muito mesmo o agradecimento a vocês, aqueles que toleraram o adiantado da hora, agradeço muito aos nossos expositores, tomara que não seja somente um setembro amarelo, mas um ano todo amarelo, que a gente se preocupe constantemente com a questão do suicídio, mas naquilo que couber a Assembleia de Minas, ao nosso mandato, à nossa comissão, àqueles que militam na área, agradecer muito ao pessoal do CVV, que nós temos o maior respeito, talvez seja a nossa única política não governamental estruturada, de fato, de estender a mão. Eu quero dizer a todos vocês a minha gratidão pela riqueza desse debate, à nossa disposição de nos subordinarmos a todas essas causas sociais justas, que possam ter no nosso mandato e aqui na Assembleia alguma instrumentalização. A Assembleia é uma ferramenta poderosa para ecoar as causas da sociedade e, dessa forma, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e convida os demais participantes, determine a laboratividade da ata, encerra os trabalhos, mas convida todos sempre a participarem das nossas reuniões da Comissão de Álcool e Drogas.